Que alegria de viver, estamos ao vivo, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal e você sempre quer ganhar um conhecimento novo, alguma coisa que vai realmente adicionar alguma coisa na sua vida, sem aquele conteúdo das massas, né? Que sempre fala as mesmas coisas, aqui nós vamos trazer sempre um conteúdo interessantíssimo e hoje presenças ilustres, incríveis, é, o cinema espiritual, estamos aqui com um dos maiores diretores, acho que o maior diretor, também estamos aqui com a neta da Zíbia Gasparetto, Então vamos esclarecer todas as histórias que ficam rolando aí na internet e ninguém sabe a verdade, a verdade está aqui no Paranormal Experience, não é, meu querido Alexandre Scherminator? Verdade, meu querido Guru, ainda mais falar de cinema, não é? Que é uma das coisas que eu mais amo, minha vida inteira foi dedicada a isso e agora a espiritualidade, então a gente está unindo coisas incríveis aí, fantásticas e poderosas. Tendência, né? Tendência mundial agora, cinema, espiritualidade, vamos falar muito sobre isso. Falando em tendências, eu quero falar do meu novo canal, Alegria de Viver e a minha estreia lá na Rádio Vibe Mundial, é só você escanear esse QR Code aqui que você vai ver, Será que a minha primeira vez foi boa ou ruim? Confira, você vai ver e é uma coisa, confere lá e você fala, me dá o feedback, eu não vou me auto-elogiar na minha própria estreia, né? Também não tem essa, esse, todo esse, esse ego, mas acho que foi, ficou legal lá, vai lá dar uma olhada, é bem bacana. Falando em coisas boas, eu quero falar da Insider, olha só, eu sempre estou aqui com a minha Tech T-shirt maravilhosa. Essa, essa é a que faz mais sucesso, né? Essa faz sucesso. Essa cor, cúrcuma, olha só que beleza, o pessoal adora. A camiseta básica que não é nada básica, ela é a Tech T-shirt incrível, olha só, não esquenta. Regulação térmica, anti-odor, não desbota, não precisa passar, aleluia. Eu só coloco na minha lava e seca, estico um pouquinho assim e já estou pronto para o dia. Use o cupom PARANORMAL12, 12% de desconto de verdade, não é um cupom falso, é um cupom real. Então você vai lá, você vai ficar super feliz em ter essa Tech T-shirt aqui, sucesso de vendas. Nós vamos firmar a nossa parceria com a Insider, estamos muito felizes porque eu uso de verdade. Quem me encontra na rua, aí você vai ver que eu estou sempre com a minha Insider, porque é uma beleza. Tecnologia você também deve usar na sua camiseta. Tem a parte feminina, masculina, meias, cuecas, veja lá que você vai adorar tudo que é da Insider, tem muita tecnologia. E não esqueça de aproveitar o cupom de 12%. E antes mesmo de apresentar nossos ilustres convidados, eu já vou até presentear eles aqui. A Vanessa vai ganhar essa Insider maravilhosa e o Wagner também aqui a sua Insider. Vocês podem abrir, por favor, que o pessoal fica curiosíssimo para ver o que tem dentro desse pacote. Tem coisa de verdade. É, olha só. Não é cenográfico, né? É, não. É 100% verdade ali. Esse saquinho que vocês já podem usar na máquina de lavar é muito legal. Ó, ó, a cor ali do Wagner bonita, da Vanessa também é uma cor muito legal. Ó, fantástico. Combinou ali, ó. Combinou, né? Tom sobre tom. Você vê que show é isso aí. Então aproveitem Insider. Sempre com as camisetas tecnológicas. Essa cor viva é da Insider. Lava, lava e ela não estraga. A cor que dura para sempre. Para sempre. Que maravilha. Então, feito esse falado da Insider, que é incrível, que eu amo tanto, sejam muito bem-vindos, Wagner e Vanessa Gasparetto, aqui no Paranormal. Obrigada. Maneiro. Bacané, irmão. Adorei o cenário. Parabéns aí. Muito legal. Muito bom. Então a gente vai começar com a nossa pergunta básica, que é, vocês podem responder, o primeiro o Wagner, depois a Vanessa. Qual é, quando que começou a espiritualidade na sua vida, Wagner? De criança ou depois de adulto que você se interessou por essas coisas? Ah, acho que antes de nascer, né? Provavelmente planejei a vida desse jeito. Desde criança, desde criança, coisas inexplicáveis, coisas explicáveis, a família sempre procurando respostas no centro espírita, porque nesses lugares, assim, no centro espírita a gente tem respostas e quando não tem respostas eles dizem, olha, ainda não está na hora da resposta, né? Mas, enfim, manifestações mediúnicas, certamente. Fui cortar o cabelo uma vez e tinham dois barbeiros mexendo na minha cabeça. Falei, ué, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. E aí eu comecei a passar mal. Falei, um dos barbeiros não estava bacana. E saí correndo da cadeira do barbeiro, fui correndo pra casa da minha tia e cheguei lá com a metade do cabelo e ela, espírita que era, ela sacou que era alguma influência. Enfim, lembro de muita coisa. Lembro de violão tocando sozinho, lembro de apertos estranhos durante a noite. Essas coisas que eu vou dizer que são normais, mas não são normais, são paranormais, ou são, fazem parte desse mundo invisível. Então isso pra mim é algo que faz parte da minha vida desde sempre. Por isso que eu acho que desde o planejamento reencarnatório eu já devia estar ali. Vai rolar, né? Você já tinha, desde criança você já tinha. Todos temos, enfim, em maior ou menor grau, a sensibilidade de presenciar os campos invisíveis e as energias mais sutis, etc. E isso diminui um pouco depois com a adolescência e voltou com as leituras, voltou com os livros, com instrução, voltou com o entendimento, que nada mais é que um fenômeno natural, que a gente precisa entender e deveríamos entender cada vez mais. Mas estudar isso e aprender isso pra mim é fundamental, né? Muito bom. Antes de eu passar pra Vanessa, eu queria que você falasse um pouco das obras que você fez pra galera entender quem é você, né? O filme Nosso Lar é icônico. Todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida desse filme, né? Nosso Lar, baseado num livro do André Luiz, O Espírito que Psicografou Através do Chico Xavier. Foi lançado há 13 anos o Nosso Lar. É um filme que hoje tá em mais de 40 países. A última estimativa era de mais de 40 milhões de pessoas que tinham visto. Eu não passo, sei lá, 10 dias sem receber alguma mensagem de algum lugar do mundo dizendo assim, eu vi esse filme, achei muito louco, eu vi esse filme, mexeu comigo. Quem é Chico, quão loucos vocês são. É muito interessante como isso perdura, né? Então, esse foi o primeiro filme que eu fiz com essa temática. Eu tinha estreado fazendo a direção de um filme chamado A Cartomante, que é um conto do Machado de Assis. E que eu gostava porque tinha um pitaco sobrenatural, aquela presença daquela cartomante meio fake, né? E talvez seja um dos poucos contos do Machado de Assis em que o final é trágico. E eu adaptei esse conto e a gente fez um filme com a Silvia Pfeiffer, com a Débora Seco, Giovanna Antonelli, Luiz Baricelli, enfim, isso foi em 2004. Depois do Kardec, depois do Nosso Lar, eu ainda fiz um filme que fala um pouco de nova geração, que chama Menina Índigo, que é um pouco dessa teoria dos seres novos que estão chegando ao planeta e cujas vibrações foram vistas com as auras na cor índigo. E foi um nome que uma psicoterapeuta americana deu para essa nova geração, né? Enfim, quis investigar um pouco o que são essas crianças que parecem que vêm prontas, né? Vanessa que tem um filho que exatamente pode exemplificar isso, né? De muita maturidade, muito entendimento e muita potência sobrenatural, ou seja, potência mediúnica. Depois eu fiz o Amor Assombrado, que foi um filme baseado num conto da Heloísa Seixas sobre uma escritora, é um pouco meio o nosso mundo, assim, uma escritora médium, considerada esquizofrênica. Então era para investigar a mediunidade, loucura, sabe? Tem um livro chamado A Loucura Sobre o Novo Prisma, o doutor Bezerra de Menezes escreveu. Acho muito importante porque muitas vezes a mediunidade foi considerada loucura, né? E eu quis investigar isso até do ponto de vista da imaginação, do processo criativo. Depois veio o Kardec. Ah, nesse meio termo eu ainda tive a oportunidade de escrever duas novelas na TV Globo, com a Elisabeth Gin, que é a autora principal, que foram Além do Tempo e Espelho da Vida. Novelas absolutamente ligadas a questões espiritualistas, fenômenos. E aí veio o Kardec, a biografia do Kardec, né? Eu falei, vamos falar quem foi o Kardec, né? E não existia uma biografia sobre o Kardec. O Marcel Souto Maior, que tinha escrito o livro, me procurou e eu não estava imaginando. E falou, pô, vamos fazer um filme. Aí eu falei, um filme sobre o Kardec, cara? A gente fez o filme sobre o Kardec. Leonardo Medeiros interpretou o Kardec. Filmamos em Paris. Foi muito bonito. E aí veio a pandemia e a gente começou a produzir o Ninguém é de Ninguém e o Nosso Olhar 2, que são os dois filmes que a gente estreia esse ano. Produziu um documentário enorme sobre o Chico Xavier. E vamos investigar o Chico Xavier, que vai estar nos streamings agora, a partir de junho. Chico para sempre. O Chico é imensurável, Chico Xavier, né? É impressionante com a capilaridade de um cara como o Chico no Brasil e no mundo. Isso vai ser ainda... tem um legado ainda a ser descoberto, né? Nesse íntere, namorando as obras da Zíbia, dizendo que em algum momento a gente vai conseguir. Porque são obras fenomenais, populares, audiovisuais. E, enfim, a gente conseguiu dar esse primeiro passo com Ninguém de Ninguém. E será o primeiro de alguns passos que a gente quer dar. Tentei resumir o currículo aí da melhor forma possível. Foi bom, foi bom. Maravilhoso o currículo. Você já quer passar a prova, né? Vamos passar. É porque eu já estou anotando as perguntas aqui que eu vou fazer. Já vou anotar mentalmente. E você, Vanessa, que nasceu numa família ultra espírita e super famosa. Quando que começou? Deve ter começado quando você... Antes de você nascer. Exatamente. Explica aí pra gente. Então, começou já desde sempre, né? Então, eu já nasci com tudo já formado na espiritualidade. Então, em casa era tudo assim. Ah, é luz acendendo, é luz apagando, é fita saindo do videocassete. Tudo assim. Então, acontecia alguma coisa. Ah, não. Ah, já vai começar. Então, era tudo muito normal os fenômenos, as coisas. Então, eu nunca vi nenhum fenômeno assim como algo sobrenatural. Era tudo normal. Tudo normal. Ah, espírito. Ah, espírito. É tudo muito normal pra mim. Sempre foi. Nunca teve nada de diferente. Ou ter medo. Ou assustar. Ah, e a porta fechou sozinha. Ah, tá. Deve ter algum espírito ali. Ou não. Tem vento? Não, não tem. Ah, tá tudo fechado. Então, é ok. Então, assim, sempre foi tudo muito natural. Sempre foi tratado de maneira muito natural. Desde sempre. Então, é assim lá em casa. Por quê? Todo mundo é médium. Então, cada um a sua maneira. Cada um psicografa, outro incorpora, outro tem a visão. Então, cada um tem a sua mediunidade de uma maneira. Mas todos somos médiums. Então, é tudo muito natural lá. Ah, legal. Não teve aquele susto, né? De, oh, meu Deus. Um espírito. De vez em quando você toma um susto porque tem aquele que aparece assim, meio de repente. Mas nada muito fora da normalidade. Então, vamos posicionar aqui para os nossos webespectadores entenderem quem é Vanessa Gasparetto. Então, tem a Zíbia, que é famosa até hoje. Tem um legado eterno. Que escreveu muitos livros. Eu não sei nem quantos. Tem mais de 50. Mais de 50. Que todos devem ser bestsellers absolutos, né? Que ela tinha uma vendagem super expressiva. Então, aí conte os filhos de Zíbia Gasparetto até chegar você para as pessoas entenderem quem é a Vanessa Gasparetto. É, eu sou neta da Zíbia Gasparetto. Ela teve quatro filhos, né? O Pedro, o Luiz, que é o Gasparetto, que as pessoas conhecem como Gasparetto. O Irineu e a Silvana, que é a minha mãe. E ela tinha uma filha também adotada, mas que faleceu muito cedo. Então, as pessoas não conheceram também. Entendi. Muito bom. Tá, então, o Luiz, no caso, e o Irineu. O Luiz, que é, digamos, que é o mais... O Gasparetto. Talvez tenha ficado mais midiático. Que, assim, tomou a grande TV aberta, né? Então, era o seu tio. Meu tio. As pessoas chamam de Gasparetto. Todos são. Ele era o... Mas ele virou o Gasparetto. Ô, Gasparetto. Ele era o Gasparetto. Eu lembro a primeira vez que eu assisti ele no Jô, que ele chamava de Gasparetto, né? Ô, Gasparetto. Era legal essa coisa, né? Porque, assim, era um nome que era muito forte e ele era... Ele personificava tudo isso ali, né? Sim. Era muito incrível, assim. Ele era bem intenso em tudo que ele fazia, tudo. Em casa, era a mesma coisa, a mesma coisa. Super intenso em tudo. Do mesmo jeito que era na TV, que era nos cursos, ele era daquele jeito. A gente tomava cada susto com ele, porque era assim. Ele tava aqui, ele dava um berro, você olhava pra ele assim, mas era o jeito dele normal. Era assim, era intenso. Bom, muito bom. E agora? Como é que a gente coordena aqui? Agora, pra lá. Vamos lá. Só as perguntas. Então, vamos lá. Eu queria saber de você se você usou o cinema como uma forma de investigar o mundo místico, espiritual, do astral, ou se foi uma consequência de uma coisa pra outra? Se você assumiu sua carreira como cineasta e resolveu conciliar, ou se você usou isso pra investigar algo que te fascinava? Sim e não. Então, a investigação da espiritualidade faz parte da minha vida. Sempre fez. E isso, se eu fosse qualquer outra profissão, eu acho que estaria expresso na profissão. Eu sou formado em jornalismo, por exemplo, né? E talvez eu estivesse fazendo pesquisas e investigações jornalísticas também. Também faço. Mas, assim, o cinema é uma consequência do querer contar histórias e essas histórias estarem relacionadas ao tema que eu mais gosto. E o tema que eu mais gosto, que é a espiritualidade, especificamente o espiritismo, mas isso desdobrando pra espiritualidade em geral, é o tema que pra mim é universal, é um tema que conversa com todas as pessoas, ele não pode ter um nicho, ele não pode ter uma tag dizendo você da tal religião, não pode ver essa história. Isso, pra mim, isso é um erro completo, porque a natureza desse conhecimento, ela não é uma natureza de nicho, ela é uma natureza universal. Então, quando os espíritos estão falando através do Kardec, ou seja, estão dizendo olha, a gente tem cinco pilares, pluralidade dos mundos habitados, caramba. Então, quer dizer, se eu for fazer um filme sobre Marte, sobre Vênus, eu tô falando de algo que tá presente na doutrina espírita, que tá presente do conhecimento espiritual que foi codificado pelo Kardec, mas que sempre existiu. Esse conhecimento não é posse do Kardec, nem nada. Então, eu adoro isso, investigo meus trabalhos, os trabalhos literários passam por isso, os trabalhos de documentário, eu nem falei dos documentários, senão vai ficar chato ficar listando trabalhos de documentário. Mas, assim, eu acho que isso é uma fronteira que a gente tem que desbravar. É uma fronteira, nós, como seres humanos, como ciência oficial, como metaciência, como ciência psíquica, a gente tem que investigar isso mesmo. E como jornalista e cineasta, eu acho que eu acabo também investigando, sim, mas é uma continuidade, né? Então, talvez o ser espírita cristão, espiritualista, eu brinco assim, qual é a sua religião? Eu falo, eu sou um espírita cristão ecumênico, holístico. Eu vou abrindo, né? De onde eu parto, né? E essa investigação, eu digo para as pessoas, é fascinante. Quando as pessoas entram no centro espírita, nunca chegou, está no lugar, assim, meio assustado, né? Assim, que incrível que a pessoa foi ali buscar alguma coisa. Que incrível. Hoje, né? Já existem entendimentos de que há áreas do cérebro, no final das contas isso é uma reflexão da mente, que a busca por espiritualidade produz felicidade. Então, esteja você em qualquer lugar do mundo, buscar isso é transcender a matéria, né? Então, isso é um pouco do que me alimenta e me faz seguir adiante e contar essas histórias aí no cinema. Muito legal. E você conseguiria, talvez, quantificar o quanto esse seu trabalho com o cinema espiritualista ou espiritual transformou você? O dia inteiro, todo dia, a todo momento. Eu sou bem... Como é que é? Uma eterna... How's it? Uma eterna metamorfose. Uma metamorfose adiante, né? O tempo todo. Não tem um dia que eu não vivo uma experiência e que essa experiência não possa me enriquecer, não possa me trazer aprendizados. Sendo que, para mim, o grande barato é usar óculos espirituais, assim. E normal. Não, vamos investigar do ponto de vista da vida passada. Não, nada disso, né? Assim, entender que a gente está num campo de energias, que a gente está num lugar em que você é uma energia ambulante, né? A matéria já não é mais a matéria como se falou. Então, isso é, para mim, fascinante. O fascinante é isso. Me transforma o dia inteiro, todos os dias. Eu não consigo olhar para trás e pensar. Eu não sou o mesmo cara que fez o nosso lar. Não vou ser o mesmo cara que vai estar fazendo o nosso lar 2, nem o 3, nem o laço eterno, nem o advogado de Deus. Ou seja, é bacana a gente se deixar, deixa aí, deixa aí. Morrendo de medo, às vezes, eu confesso, né? Sem controle de um monte de coisa. Uma verdade, assim, muito sem controle. Mas fascinante. Olha quanto conhecimento a gente pode absorver ainda, né? Na nossa caminhada na Terra. Não fazer isso, às vezes, é, de repente, perder uma boa oportunidade. Vem que todo mundo tem que ser um buscador, etc. Mas por que não, né? Por que não um livro? Por que não um filme? Por que não algo que te toque espiritualmente, que te mova? A arte faz isso, né? Desde que o homem está nas cavernas produzindo os hieróglifos lá. Se a arte faz isso, a arte é a expressão do espírito, acho que a gente pode fazer essa busca, né? Muito legal essa sua resposta, porque ela é muito parecida com a nossa história aqui. Já entendi tudo. É assim, a gente vivia isso, né? Cada um ao seu jeito, mas assim, desde que a gente começou esse programa, nós somos outras pessoas, assim, né? E o que a gente viu acontecer, os fenômenos que a gente presenciou, era uma loucura. Mas aí você falou de medo. Queria aproveitar também, que é para associar já alguma coisa da nossa história aqui. Quando você decidiu fazer, começar, sei lá, por exemplo, vamos pegar o Nosso Lar, vai, que é o filme de maior sucesso. No Brasil, a gente tem meio que uma tradição de filme de comédia, do humor, aquela coisa. Teve, deu uma despontada lá no filme de ação, com Tropa de Elite, naquela época, lá, o Cidade de Deus. Você teve receio para entrar nesse tema, entrar no tema espírita, aqui no nosso país, aqui, que a gente é bem conservador? Eu tinha receio de não conseguir fazer bem. Eu tinha receio de não apresentar algo à altura do que eu achava que aquela história... E esse medo ainda me acompanha. Quando eu vou adaptar a Zíbia, um livro desses, Domo Ninguém, de Ninguém, cara, você tem que fazer direito, né, cara? Mas eu nunca tive medo de apresentar o projeto. De falar assim, gente, essa história é poderosa, assim. Ela é potente, nem é minha. Ela é a história do Chico Xavier e do André Luiz. Essa história é da Zíbia e do Lúcius. A história é do Emmanuel, que, assim, ela é potente porque ela mexe com lugares que são potentes do ser humano. Então, o meu medo, se puder dizer assim, era, tipo, não fazer direito, né? Não conseguir os recursos que precisava conseguir, não escalar direito os atores, dificílimo escalar. Eu vou te dizer que talvez seja o momento mais difícil para mim, porque você não muda elenco, né? É pior que escalar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira você troca o jogador, troca o técnico, ministério, você troca o ministro. O filme isso não muda, cara. Então, para mim, talvez seja o momento de mais, é uma dor criativa junto de um processo de receio, etc. Mas, no final das contas, assim, se eu somar novas fora tudo, nunca foi medo. Foi sempre aquele receio do desafio, o receio que te empurra para frente. E que eu acho que tem que mover quem está afim de fazer coisas desse gênero, né? Assim, vamos em frente, vamos remar. O personagem da Dori, né? Continue a nadar? Continue a nadar, vai ter gente que vai nadar contigo. Vai ter gente que vai parar de nadar. Eu dizia isso. Gente, o nosso lar começou como uma ideia minha. Fui lá na Federação Espírita Brasileira. O Renato Prieto, que foi o ator que foi na primeira reunião comigo. Mas, assim, fui eu que fui lá. Passei lá meses conversando com os diretores da Federação Espírita Brasileira. A gente passou meses conversando com a Vanessa. A gente tem que se expor. Aí, talvez, sem medo de viver, né? E não é viver os sonhos. É projeto. Vamos colocar meta e atravessar o oceano. Adoro o Amir Klink, né? O cara foi lá, vou atravessar o oceano Atlântico. Foi lá e atravessou. Então, eu acho que isso meio que é um norte, assim, do trabalho da gente. Muito bom. E das coisas, quando você, tirando os filmes, coisas que você presenciou. A gente estava conversando ali de uma materialização incrível. Queria que você contasse essa história aí. Aí, essa coisa, quando você vai pra vida pessoal, eu achava que era quase... Devia ser impublicável, devia guardar pra mim, etc. Mas é besteira a gente ficar escondendo essas coisas, né? Enfim, eu tive o privilégio, eu vou dizer que é privilégio mesmo, de ser acolhido em alguns lugares no Rio de Janeiro, que são o Lar de Frei Luiz e a Casa de Padre Pio, por exemplo. São lugares que eles têm o exercício de reuniões de materialização, porque são coordenados por médicos, são reuniões direcionadas pra cura, pra trabalhos de cura, trabalhos de saúde. E desde muito tempo atrás, assim, alguns outros lugares no Rio de Janeiro fazem isso. Mas no Frei Luiz era muito clássico, né? Junto com o Gilberto Arruda, que era um médium de lá. Nossa, reuniões de materialização é antes e depois. Pessoa que participa de uma reunião de materialização espiritual, coordenada com ética, com moralidade, dentro dos princípios virtuosos, né? Dos princípios cristãos, por assim dizer, né? Você não está ali cobrando, você não está ali tentando ser famoso, você está ali tentando ajudar o ser humano, sabe? O maior dos mandamentos, né? Ama teu próximo, comecei mesmo e tal, e adeus sobre todas as coisas. Então, essas reuniões são pra isso. Quando um médium entra na cabine e exala ectoplasma, e esse ectoplasma produz a possibilidade de um espírito se materializar na tua frente, cara, isso é... Eu não vou falar fantástico, vai parecer o programa da Globo, isso é transformador da vida, cara. E eu tive o privilégio de passar mais de 15 anos participando de reunião assim ali. Vou te dizer, tanto no Padre Pio, quanto no Frei Luiz, tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já vi nessas reuniões, não me dão o direito de sequer questionar ou deixar de vibrar pra que as pessoas entendam o tempo todo que esta realidade existe, nos cerca, faz parte da nossa história e daí por diante. Então, coisas espetaculares. Acabei produzindo um livro sobre isso, chamado Missão Cumprida, um livro doado pro Lar de Frei Luiz, e sobre um dos médiums, pro Lar de Frei Luiz e pra Casa de Padre Pio, sobre um outro médium que trabalhou lá e trabalha ainda, o Nelson Martins Soares. O Nelson está vivo ainda, né? Enfim, e está atuante da maneira dele, um produtor, uma usina de ectoplasmia. Quando a ciência começar... O William Crookes tentou fazer isso. Charles Richer tentou fazer isso. Quando a gente entender a potência da ectoplasmia, acho que a medicina vai mudar. Ah, não tenho a menor dúvida, porque ela produz transporte, produz materialização, produz célula-tronco, produz transformação de órgãos, produz... Por que eles não curam todo mundo? Aí você vai entender processos de cura, são processos de resgate, são processos de transformação. Você entra numa outra filosofia que eles vão ensinando e que, nossa, você passa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, esse livro é um relato de quase dez anos, acompanhando o Nelson, em diversas... E são situações que, às vezes, você fica até com medo de falar, porque, de repente, num dia, materializa um espírito na porta da cabine, vem saudar as pessoas e você fala assim, cara, não é possível que seja esse espírito? Claro que é possível. Esses espíritos muito evoluídos, tudo o que eles querem é que a gente se transforme. Então, se eles vão deixar de aparecer em algum momento que tenha condições éticas, morais, para dizer, olha, nós estamos aqui por vocês, com vocês, para ajudar vocês, por que não? E isso é fantástico, fantástico. Enfim, vou acabar me repetindo na minha empolgação, mas, ao mesmo tempo, tem que ser feito com muito cuidado. Não dá para sair pegando ectoplasmia, gente produzindo poltergast e tudo quanto é lugar, produzindo fenômeno. Não dá, porque a sociedade está cheia disso. E quando você olha hoje, assim, o ambiente espiritual, você vê a quantidade de desencontro espiritual que está existindo. Isso, certamente, é em função da moralidade das pessoas, da amoralidade, da imoralidade das pessoas, dessa confusão que a gente ainda está vivendo. Como que foi a primeira vez que você viu uma materialização? Porque, quando eu vi, eu tive um sentimento de... Nem sei dizer, eu falei... De não acreditar. É meio cinematográfico, né? É bem cinematográfico. Tanto que eu já pedi algumas vezes, e os espíritos dizem, ainda não está na hora, eu já pedi para entrar com câmera dentro das cabines de materialização, e eles colocam, dizendo, olha, quando as câmeras melhorarem, ou de uma maneira vocês puderem captar isso, que não fique parecendo fraude, porque, de repente, do nada, aparece um ser humano brilhante na tua frente, de dois metros e vinte de altura. E ele não tem pés. E ele se locomove lá do fim da sala até você e põe a mão na tua cabeça. E, assim, quem é essa pessoa? Não é o médium, porque eu conheço o médium. Está sentado, está deitado ali. E, às vezes, assim, o corpo do médium diminui de tamanho. É esse fenômeno do corpo diminuir, porque eles usam tanto o ectoplasma do médium, que o cara fica da metade do tamanho do corpo dele. Se olha aquilo, você pode estar olhando com binóculo, saca? Eu disse, ué, está diminuído. Aí pisca, assim, e, meu Deus, aí vem perfume, aí vem luzes astrais, as luzes que ficam uns resquícios de luzes boiando no teto. Acho que não tem efeito visual que vai dar jeito ainda, né? Então, a primeiríssima vez, que eu me lembro, foi no lar de Frei Luiz, que as luzes se apagaram e da cabine saiu o doutor Frederic von Stein, um médico que opera lá. Ainda operava com o Gilberto e o doutor Frederic veio até nós, abriu minha barriga, tirou um monte de coisa estranha, fechou minha barriga, e aí falou assim, calma, que você não vai para nosso lar agora, não. E eu, tal, tal, tal. A sensação de estar com a barriga aberta era impressionante. E aí você vê como é que eles interagem com a matéria como se fosse nada, nada. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Dezenas de vezes. E isso me diz assim, nosso ego é uma bobagem, cara. A gente ser egoísta, achar que a gente tem poder de alguma coisa, isso é uma bobagem. A gente não é nada. Nada. Tem poderes espirituais que interagem conosco, que poderiam fazer o que quisessem. Então, para que a gente está aqui? Está aqui para aprender alguma coisa, para vivenciar alguma coisa, para desaprender outras coisas. Ou para tentar passar isso sem fazer besteira. Tem um monte de gente que diz, ah, eu não gosto dessa história, desse olhar evolucionista. Ah, não gosto. Tá bom, então senta aí e deixa a vida passar. Alguma coisa vai impactar em você, né? Estamos tudo em transformação, né, cara? Foi espetacular esse dia. Na época que o Papa veio ao Brasil, na primeira vez que esse Papa veio ao Brasil, se não me engano, apareceu o João XXIII na cabine. Ninguém sabia quem era. E eu olhei e falei, caraca, é um Papa. É um cardeal. É um, assim, com chapéu e tudo, sabe como? E aí ele saudou as pessoas. Estava o Padre Pio do outro lado. O Padre Pio, o Padre católico, milhares de fenômenos espirituais, milhares. É só ler um pouco da vida do Padre Pio que você vai ficar assim, nossa, esconderam ele, trancaram ele. O Vaticano teve investigação, né? Enfim, a vida do Padre Pio é uma vida impressionante também. Falei, olha que incrível. O Papa está lá, veio a comitiva, tinha uma reunião no mesmo dia e veio um Espírito que acompanha o Espírito do Papa. Claro, todo mundo se ajuda. Isso é bacana. Muito legal. E você, Vanessa, você teve alguma experiência desse jeito com materialização? Ou algo que você, bom, você deve ter visto de tudo na vida, mas conta aí alguma bem legal a que você lembre aí. Não, eu com materialização não tive. Minha avó contava que ela tinha visto vários tipos de experiências com materialização, de aparecer boneca, de aparecer um monte de coisa em alguns lugares que ela tinha ido. Mas eu mesmo, pessoalmente, eu não vi, não. Não presenciou. Não. E o que você poderia dizer que foi o fenômeno paranormal ou espiritual mais impressionante que você tem na sua memória? Eu acho que o fenômeno mais impressionante é só a visão, que tem umas coisas que são muito diferentes, assim, vamos dizer, que você vê seres muito diferentes que a gente acaba vendo, às vezes, que a gente se assusta. Mas... Descreva um aí para a gente entender o que é diferente. Não, às vezes, nem sempre eles são parecidos com a gente, às vezes é um formato diferente, às vezes é tamanho diferente. Então, depende muito. É difícil de descrever, assim, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, ela é doidona, né? Mas, assim, a gente vê e a gente toma uns sustos, assim, entendeu? Mas é basicamente isso, porque eu também não fico procurando, eu não sou muito curiosa para saber esse tipo de coisa. Entendeu? Então, eu só... É que o guru já... Ele vai perguntar se um ser tipo esse. Se um ser tipo esse aqui, algum desses aqui, que a gente tem um catálogo para nós com todas as raças. Pode até colocar lá, sorriso, quem quiser adquirir esse livro da Paranormal Experience aqui, o Aliens Entre Nós. Esse aqui é um catálogo completo, é uma canalização incrível. Se você quiser ter esse livro aqui na sua casa, mas aí quando você fala de... Eu fiz um gancho merchandístico, mas... Você fala de espíritos ou aliens, ou... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Algum bicho, assim, tipo um leão misturado, uma mulher assim, meio humanóide, assim. É, é, é. Umas coisas assim bem diferentes que a gente... Mas isso já te assustava? Aí já não estava normal, assim, tipo, ah, você viu o ET e falava, ô, ET, vamos conversar ou não? Você, op, sai daqui. Não, eu só me assusto e vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Tem uma investigação que a gente está fazendo em função disso, é, eu tenho ouvido alguns médiuns do Brasil inteiro, sem que eles saibam que... Eu estou falando com eles, agora eles talvez saibam, mas já ouviu. É, como foram as percepções deles durante a pandemia, as percepções espirituais durante a pandemia. E tem uma linha de relato e que eu posso dizer que eu também era, sou, sou... Acredito nessa linha de relato de muito resgate, muito apoio espiritual chegando no planeta, vindo de outros planetas. Sim. Né? E, e... Tá bom? Nem te falei, né, assim. Então, muitos espíritos vindo da constelação de Aldebaran, muitos espíritos que têm correlações diretas com a Terra, espíritos ligados a planetas que já exilaram espíritos para cá e outros que já receberam, porque a gente está num processo grande de transformação do planeta. Então, como ia ter uma desencarnação em massa muito grande, muitos espíritos evoluídos vieram ajudar a manter, a tentar manter o equilíbrio e também porque começou um processo de expurgo, né? Esse processo de expurgo, ele vai durar o primeiro, esse século inteiro, pelo menos até a metade. E esse processo de expurgo é, tipo, quem não tiver merecendo estar no planeta não volta mais. Isso eu consegui recolher de pelo menos uns 10 médios diferentes. Belo Horizonte, Brasília, aqui em São Paulo, no Nordeste, no Rio de Janeiro. E, enfim, para mim, isso é um pouco do método do Kardec, né? Aprendendo com o professor e todos relatando a presença de seres de outros planetas que vieram ajudar inicialmente. Agora, sei lá, se vieram outros em outras cargas tentando atrapalhar. Isso ninguém relatou, né? E, obviamente, entendendo a correlação dos mundos, etc., é bem possível que isso esteja acontecendo mesmo. Qual que é a sua interpretação desse fenômeno? Porque a gente já recebeu também aqui, inclusive a gente já teve uma incorporação aqui no programa ao vivo, de um médium que incorporava um preto velho. Sim. E esse preto velho, na verdade, se revelou ser de uma outra constelação e tal. Sim. Que usou esse arquétipo, né? Que usa essa roupagem para que ele seja inteligível, que as pessoas consigam entender, adotar, associar a mensagem, né? E aí, assim, é algo muito interessante porque meio que a gente meio que entende hoje que isso está sendo mais aceito agora do que antes. Então, tinha meio que um, sei lá, um bloqueio, talvez, vamos chamar assim, né? Tipo, ele... Havia uma hesitação em falar que aquela entidade, aquela consciência era extraterrestre. E agora meio que estão começando a ter uma liberdade maior. Qual que é a sua percepção disso? Me parece que eles combinaram dizendo assim, vamos começar a falar agora, né? Me parece que essa informação, e aí talvez tenha um coordenador disso tudo, talvez seja como o Espírito de... Seja o Cristo, né? Seja o Espírito mais evoluído que passou por aqui, segundo alguns relatos da doutrina, né? O Emmanuel sempre fala sobre isso. Talvez ele tenha juntado a galera e falado assim, olha, pode começar a falar, pode dizer que vocês estão inseridos, que a Terra está inserida num contexto cósmico, interplanetário, e que, gente, o que mais tem que ser feito agora é se transformar, né? O processo de transformação. Por isso que esse exercício de autotransformação é o que os Espíritos disseram através do Kardec, que é a única coisa que o Espírito deve fazer de verdade, né? Você reconhece o verdadeiro Espírito, porque fora isso, for defender a doutrina espírita por um hipócrita, vai ficar no meio do caminho, for falar em nome da moralidade por um imoral, vai ficar pelo meio do caminho, mas se for buscar entender as suas imperfeições, as bobagens que fez, etc., isso vai dar certo. Um campo de pesquisa que eu também tenho feito são as investigações do inconsciente, que também vão gerar filme em algum momento. A Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas, ela hoje é uma associação bacana, eles estão se formando através das práticas de investigação do inconsciente, a boa e velha terapia de vidas passadas, só que, olhada do ponto de vista da doutrina espírita. Ah, Wagner, mas se a gente está lá, os espíritos disseram que a gente não pode lembrar do passado, porque já que senão você vai fazer o eterno retorno, o inimigo vai matar o outro inimigo, ninguém casa mais, ninguém junta na família mais, é verdade. Mas em casos específicos, a espiritualidade tem permitido que as pessoas mergulhem no passado, em suas memórias mais atávicas, seus arquivos acásticos, como se diz, ou seja, no seu perispírito e relembrem e vivenciam situações que ainda são situações de limites, situações de transformação. E essas situações passam por processos terapêuticos, acompanhados por terapeutas capacitados para isso e dizendo, olha, você tem feito isso há algumas vidas, você tem feito aquilo, isso é algo bem bacana também. Eu tenho visto muita gente em casos de disfunções gerais, adicções gerais, doenças que eventualmente são doenças originárias no espírito e que as pessoas têm sido bem tratadas e têm sido bacanas, têm sido bonitas de fazer. Tenho visto muito trabalho nessa área, então a gente também tem investigado, porque acho que isso um pouco explica um pouco a continuidade da história, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. para saber para onde nós vamos, mas a gente vai. Perfeito. E aí, também é mais uma pergunta que coincide muito com a nossa história aqui. Você sentiu que durante essa sua empreitada, acho que talvez a gente pode considerar, vamos pegar o nosso lar, você recebeu uma certa ajuda do plano espiritual como missão? Missão não, mas sim e não. Sim do ponto de vista que qualquer trabalho que você queira fazer, que tenha ética, dignidade, que tenha tua vida, que você coloque sua vida, se você fizer uma oração, se você elevar isso para o plano astral, você vai sintonizar com quem vai te ajudar. Qualquer coisa. Vocês aqui vão fazer isso e vão ter os apoios que vocês merecerem ter e vamos nessa. nesse sentido, sim, mas isso não minimizou em nada as dificuldades do caminho. Isso não minimizou em nada o processo de ter que escrever um roteiro. Não são os espíritos que escrevem o roteiro por mim. Sim, a gente já passou por esse dilema aqui. Quando a gente falou de música, quando a gente falou de música, a gente falou disso, a inspiração, a criação primordial. São os espíritos que estão escrevendo a música? Para você, é provável que tenha uma simbiose, tenha uma relação mediúnica de alguma maneira, intuitiva. Sim, claro, não dá para negar, mas eu já ouvi algumas vezes, já ouvi uma vez basicamente dizendo assim, você está esperando que a gente escreva por você? Não vamos não, faz o teu trabalho aí, amigo. Rala aí, tipo, ganha casca, vai trabalhar, vai cometer os erros, vai cometer os acertos. Se fosse para a gente fazer por você, você nem precisava estar aí. Então, é simples assim. Então, um filme que fala de espiritualidade, muito certamente, ele traz canais mais abertos, sim, e a sala de cinema para ir para provar isso. Ver um filme com essa temática na sala de cinema é incrivelmente diferente do que ver dentro de casa. Isso tem relatos, assim. Então, no meu caso, vou falar sobre um assunto em seguida, mas no meu caso, como realizador, a ordem é protege a tua equipe, junta a equipe, faz uma pseudoração, faz uma mentalização. No teatro, você não faz isso? Junta a equipe. Protege o teu elenco, em nome da arte, vai dar tudo certo. tem vezes que dá errado, tem vezes que acontecem problemas, e a gente tem que estar ali para isso. Então, a presença espiritual num filme desse naipe, ela pode ser mais ou menos, dependendo de nós, como a presença espiritual em qualquer outro projeto cinematográfico, teatral, musical, etc., vai ser mais ou menos, dependendo da forma como a pessoa se dispuser a isso. Se o cara fala assim, ah, sou eu que faço, ninguém me ajuda, estou nem aí para ninguém, e tal, o cara vai fazer do jeito dele e a expressão dele. Agora, se ele puder assim, olha, me deem forças, me deem caminhos, me ajudem, e vamos nessa. Você vai fazer, eventualmente, mais ou menos, influenciado pelo teu comportamento. Se eu for um cara do mal, horroroso, quiser fazer coisa do bem, não vai dar certo. E eu me lembro que na época do Nosso Lar, a Federação Espírita Brasileira publicou no Reformador, que é um periódico dos mais antigos do Brasil, uma psicografia que falava algo que eu fiquei amarradão assim, eu falei, nossa, o médium relatava que nos cinemas de todo o Brasil, onde o Nosso Lar estava sendo exibido, eles construíram salas de cinemas espirituais para que a espiritualidade visse o filme também. Espelhou. Eles espelharam no mundo espiritual para que espíritos, espíritos ainda mais presentes, mais adensados, pudessem acompanhar a história do doutor André Luiz. Isso foi uma iniciativa do André Luiz, está lá na psicografia. E antes de começar a filmar, veio um aviso para a gente assim, pede para, na época era a Fox, a Fox Entertainment, pede para a presidente da Fox, a Patrícia, pegar todas as salas de exibição, imprimir e botar em cima da mesa dela. Já tinha computador em 2010, o filme esteve em 540 salas. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um recado. Patrícia, então, me pediram aqui para você imprimir, botar ela, mas para que, Wagner? Não sei, me pediram aqui, era para dar uma facilitada na espiritualidade. Eles sabiam quais os espíritos, quais os lugares onde eles iam passar o filme. Então, toda semana, quando virava o circuito, ela imprimia o circuito e botava em cima da mesa dela. E a espiritualidade estava fazendo o quê? Estava mostrando o filme para os espíritos mais umbralinos, menos umbralinos e tal. Estava mostrando a história lá do André Luiz. Então, isso é bacana de sacar, de perceber. Isso é maravilhoso. É fantástico. É o segredo inédito do nosso lar. Sim, sim. E assim, ainda brinquei, podia contar a bilheteria, porque a gente ia passar 30 milhões. Quantos milhões a gente ia passar? Então, que bacana. Ou seja, a gente está produzindo algo que é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa incapacidade, ou do nosso talento, claro, né? E o que a espiritualidade faz? Aproveita. Vocês aqui não estão fazendo um podcast incrível? Olha como está crescendo. Vocês chamaram de Paranormal Experience. Aí tem o Thanos, tem o Preto Velho, etc. Assim, a espiritualidade quer que vocês façam uma coisa bacana. Se você chegar aqui e começar a falar discurso de ódio, discurso de destruição, como é que a gente faz para acabar? Não vai rolar. Ou pelo menos vai rolar durante um certo tempo e vai cumprir, receber as consequências dos atos. Então, eu entendo esse caldo espiritual onde a gente está mergulhado. Ele é atuante também quando você está produzindo um filme. Não me torna especial, não me torna missionário, não me torna, ô cara, me torna alguém que vai ganhando consciência a cada projeto de quão bacana essas histórias são. Isso, isso que mais me motiva. Quando eu olho um livro como o da Ziba, eu digo, quão bacana essa história é. Podia ser uma novela, podia ser uma série. Vamos fazer um filme com o pessoal da Sony, que a gente acabou de fazer o Kardec. Então, Vanessa, vamos contar um filme. Vou ter que tirar um monte de coisa que está no livro. Vai faltar a coisa que está no livro? Vai faltar. Mas a gente vai contar a história desse relacionamento tóxico, desses ciúmes, isso tudo olhado do ponto de vista espiritual. A espiritualidade vai ajudar, né? E vai ajudar na medida do nosso merecimento. Não quero me estender muito, mas é empolgante, né? Não, é contextualizar que tem mais de duas mil pessoas aqui assistindo ao vivo. Então, quem são eles? Por que? Então, nós estamos aqui com o Wagner Assis, que é o diretor do filme que vai ser lançado. Agora é 20 de abril, é isso? 20 de abril. 20 de abril, que é o Ninguém é de Ninguém. E nós estamos com a neta da Ziba Gasparetto, que é a Vanessa Gasparetto. Vamos mostrar aqui o pôster para a galera ver, pode colocar na minha que é mais em close que tem, sem reflexo. Carol Castro, Danton Mello, Paloma, Bernardi, Roco Pitanga. Olha só, um grandioso elenco e filmes espíritas que nós adoramos. Então, nós estamos conversando aqui com o diretor desse filme maravilhoso, que é pela Sony, né? Sim. Olha só, que legal. Então, a coisa é nos cinemas, é exclusivo nos cinemas. E aí, acho que cabe a gente perguntar como que começou, né? O filme, as ideias para a Vanessa. Cabe, cabe, tudo cabe. Tudo cabe, sempre. Olha só que bom. Então, tá aqui, ó, o pôster aqui, ó, o elenco estelar aqui, incrível. Olha só, que legal. com certeza, no dia 20, eu vou estar lá vendo esse filme, que eu sou muito curioso com as obras da Zíbia Gasparetto, que virou filme. Olha só que legal. Eu queria, acho que só fazer um comentáriozinho antes. Eu acho que o Wagner, ele tá com uma limitação de tempo hoje. É, não é isso? O tal de avião, né? Que a gente tem que pegar, né? Eu não tenho um avião, então eu tenho que pegar um avião de horários, né? Quanto tempo a gente tem ainda? Só pra gente ficar tranquilo aqui. Agora são exatamente 19 horas. Então, eu tenho mais 45 minutos, né assessora? 45 minutos. então tá bem. Muito bem, então tá bem. Mas a gente continuou com a Vanessa aqui. Então, como que começou a ideia, Vanessa? o primeiro, o primeiro, vamos fazer esse filme, como é que foi? E quem veio? E quem veio? Qual dos dois? Do Wagner. Na verdade, eu fui procurada pelo Wagner e a ideia inicial era começar por um outro livro e eram dois, né Wagner? eram dois livros, era o Ninguém e era um outro livro e... mas esse, na verdade, ele pulou na frente. Ele pulou na frente do jeito que o Wagner fez o roteiro, eu e a Elô, né, a gente olhou e falou, é esse, esse vai vir primeiro, esse vai ser lançado primeiro, o Wagner não, mas o outro não, vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse. e as coisas aconteceram muito rápido, muito rápido, né, a velocidade foi bem acelerada e aí, quando a gente viu, já estava filmando, já tinha escolhido os atores e foi, foi bem, bem rapidinho. Bem rapidinho, mas isso já era uma ideia da sua avó de fazer um dia isso, como que foi esse processo? O maior sonho da minha avó era ver um livro no cinema. Esse era o maior sonho dela. Infelizmente, ela não conseguiu em vida, né, mas a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu espiritualmente, né, que ela está muito feliz. É, Não, com certeza, com certeza está assim. Então já era um sonho antigo. Era o maior sonho da vida dela, era esse. Era ver um dos livros dela virar um filme bom. Um dos livros, é. Ela amava cinema, né, então, ela falava que, o maior sonho da vida dela era ver algum dos livros no cinema. É, a Vanessa me contou coisas da Zíbia, que elas devem ser contadas, a Zíbia, em determinado momento da vida dela, ela psicografava e escrevia uma história segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta, e deixava sexta para ela. Para ela. É. Assim, escrever quatro histórias ao mesmo tempo, só psicograficamente falando. É. É que está tendo uma intervenção paranormal. Olha aí, ó. Vamos ver que se aparece alguma coisa ali, né? Tem trânsito de comunicação instrumental hoje em dia, viu? Exatamente. Uma pesquisa aí. Até deu, deu. É, ela tinha o livro da segunda, o livro da terça, o livro da quarta e o da quinta. Sexta era o dia dela. Então, ela ia trabalhar todos os dias, chegava às oito da manhã e embora às cinco da tarde. Normal, né, lá na empresa. Só que às três horas da tarde era o horário que ela sentava para psicografar. então ela sentava, pagava a luz, punha a musiquinha dela e começava a psicografia. E aí, era terça-feira, então ela entrava lá, livro da terça e começava a psicografar. Então, isso era todos os dias, segunda a quinta. E sexta, ela tinha o dia off dela. E às vezes, saía chorando, tipo, ah, aconteceu uma coisa com eles. E assim, chorando com medo do que aconteceu com os personagens. A mulher foi atropelada e os filhos dela estão dentro de casa. O que a gente vai fazer agora? As crianças estão sozinhas. Minha mãe parava assim, mãe, é o livro. A senhora ainda está na história. Aí ela parava, respirava e tal e acalmava. Mas ela saía, às vezes, muito mexida ainda da história que ela estava escrevendo, porque ela entrava tanto na história que até, às vezes, ela sair da história demorava um pouquinho. Entendeu? A gente diz que o roteirista é o cara que vê o filme primeiro na frente de todo mundo. No caso da Zíbia, ela como médium, ela via a história antes de todo mundo. O Chico relata isso também, tem esse relato. O Chico diz que quando começou a escrever sobre uma cidade astral, ele falou assim, enlouqueci, né? Como assim? Uma cidade astral parecida com a nossa que fica flutuando a não sei quantos quilômetros da atmosfera. Eu vou parar de fazer isso que realmente agora eu me perdi. Aí parece que o Emmanuel chegou para ele, falou assim, fecha os olhos, pegou ele pelo braço, levou ele de desdobramento espiritual até as portas da cidade do nosso lar. Ele declara isso no Pinga-Fogo, ele tem essa declaração, né? E ele diz que ele chega até a zona hospitalar e ele diz, eu não fui a passeio, foi uma excursão a trabalho. Aquele jeito do Chico, né? E, ó, enfim, aí ele acalmou e falou assim, é mesmo, nós estamos cercados por diversas cidades espirituais em diversos graus, em diversos tamanhos e que servem para nos amparar, né? Nos dar abrigo em muitos casos depois que a gente desencarna. É legal falar em cidade espiritual que a arte da nossa live é uma cidade espiritual. eu reparei hoje, vi, é. E foi difícil criar porque a inteligência artificial, ela não consegue, não tem como você colocar spiritual city. Ah, você fez aquilo por inteligência artificial? Ah, não é inteligência espiritual, tá vendo? É, meio que foi, né? É, interessante. É, mas o bicho não entende lá o computador até se conseguir colocar, porque daí você tem que começar a descrever um monte de coisa, né? Eu reparei a redoma de energia, eu pedi uma olhada que bacana, gente. É, isso aí, uma cidade espiritual. É, enfim, não querendo antecipar porque isso talvez possa ser assunto para agosto, né? Mas em agosto a gente vai lançar o nosso lar 2, né? Enfim, é. Mas já está com uma hype gigante já, né? É. Por cima disso. E aí eu volto para falar de nosso lar 2, né? Nosso lar 2. Por enquanto a gente tem que encher as salas para falar de ninguém, né? Que é um filme muito atual, viu, Bru? É assim, é impressionante, talvez a Zíbia tivesse esse conhecimento, o Lúcio, como autor espiritual, tivesse essa ideia de que a história se passa em 1952. Ela psicografou ali no final de 2000, né? Lançou em 2002. E hoje, em 2022, se a gente quiser fazer uma comparação, as histórias são as mesmas. Mulheres sofrendo por abusos de relacionamento, ciúmes, possessividade, os ciúmes destruindo também mulheres em relação a seus maridos, né? Transformando e destruindo vidas. Então, isso ficou tão atual que a ideia de olhar isso espiritualmente falando foi fascinante. e aí, o roteiro, ele é focado nisso. Então, a gente vai falar de novo sobre, primeiro que a gente precisa falar, infelizmente, esse é um assunto que precisa falar, né? Ou seja, a alienação parental, o bullying, o ciúmes, o nível de possessividade, a obsessão espiritual, enfim, não vou dar spoiler, mas a vida continua, né? Então, a vida, você é o que você é depois que você morre. Imagina um marido ciumento, possessivo, agressivo, usando as palavras do Danton Mello naquele momento desprezível, né? O que acontece depois que morre? Então, isso tudo é um olhar diferenciado e a arte, a gente contar essa história é uma maneira de dizer, olha, hello, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo consigo mesmo, olha em que situação você se encontra, dá a mão, né? As pessoas precisam se dar as mãos para saírem, das situações adversas, as formas de apoiar, o apoio espiritual, isso tudo está no livro e a gente tenta trazer para o filme, né? Então, estou muito feliz que a gente, quando você imagina um filme, o exercício industrial de realizar um filme é como é que eu tento colocar tudo que eu imaginei na tela. Tem graus de conseguir muito e conseguir pouco. Isso é um pedaço da nossa autocrítica. Nesse caso, a gente conseguiu bastante. A gente tem o que se foi proposto fazer, está na tela. Carol Castro, Danton Mello, entregando o que eu diria ser a melhor interpretação das vidas deles. Eles têm anos e anos de carreira entregues. A Paloma Bernati fazendo algo que ninguém nunca viu, que ela faz a Dioconda, quem lê o livro vai saber exatamente o que eu estou falando. O Roco também é absolutamente integrado. A Vanessa estava lembrando que ela foi no set de filmagem e ela disse assim, é meio mágico, porque as pessoas perguntam o que acontece de espiritual no set de filmagem de um filme espiritual. Eu falo, a câmera liga. Quando a câmera liga, é espetacular, é fascinante. E ela foi, viu, ela disse... Parece uma incorporação. E não é, né? É absurdo. É absurdo, porque está fazendo aquela cena, vai ter que fazer, repetir uma, duas, três, quatro vezes e todo mundo em volta, vida que segue, faz uma piada aqui, conversa ali e o ator ali, fechado naquele mundo, naquela energia densa, pesada para fazer aquela cena e eu olhava aquilo e falava, gente, isso é muito doido e é muito legal ao mesmo tempo, né? Eu não tinha... É muito emocionante. Muito, muito. Eu me lembro em Paris, assim, a gente foi filmar algumas cenas do Kardec, né? No Palais Royal, que foi onde ele fundou a primeira... a primeira Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e daqui a pouco o Leonardo Medeiros veio vestido caracterizado de Kardec, ele veio pela galeria, eu vi que ele estava vindo e distraí, fui pensar alguma coisa e tal e de repente eu olhei pelo reflexo de uma livraria, sabe aquelas livrarias de Harry Potter? Aquelas livrarias bem... Tipo assim, né? Exatamente assim. E aí de repente eu vi lá no fundo do reflexo do espelho passar o Leonardo Medeiros, mas eu não vi o Leonardo, mas eu vi o Kardec, né? Eu falei, cara... Aí eu me emocionei muito. Falei, nossa, é o Kardec, não é possível! Achei até que eu tinha visto o Kardec de fato, mas depois eu me entendi. Falei, não, eu vi o Léo caracterizado de Kardec numa transposição espetacular, né? Tanto que eu coloquei... Eu filmei essa cena e coloquei no filme. O filme termina com ele refletido na tela, no espelho e com os livros atrás, de tão marcante que aquilo foi. Então, isso não deixa de ser espiritual, né? De uma certa maneira. É mágico e espiritual, né? É bem legal. Eu assisti a esse filme e ele sofreu bastante na época para convencer os outros cientistas de que o que ele estava falando era verdade e até hoje, nós estamos em 2023, isso ainda não se completou ainda. É impressionante. E ele tinha uma capacidade de... E aí todo mundo... Ele era meio uma chacota lá em Paris, né? Todo mundo lá viu o espírito, todo mundo... As mesas girantes respondem a ha-ha. Enfim, isso ainda... Hoje, ainda assim, muitos outros cientistas passaram pelas mesmas situações. Eu já falei do William Crookes, do Charles Richer, o Arthur Conan Doyle, um grande escritor, passou por isso. E aí Ernesto Bozzano, enfim, vários cientistas. Aksakov, todos eles foram investigados e caíram no ridículo, no ridicularizado das grandes academias científicas da época. É uma pena, mas, enfim, olhando do contexto histórico, vai se entender que isso aconteceu. Pena é isso ainda acontecer nos dias de hoje. Pena. Mas existem movimentos que estão colocando máquinas a serviço do entendimento do que é a espiritualidade. Máquinas de mensuração de energia. Existem pesquisas sérias voltando a acontecer nos Estados Unidos, no Brasil. E eu acho que isso é um grande recomeço entre fé e razão. As duas coisas que precisam andar juntas para destruir religiões dogmáticas, religiões que não são, de fato, religiões. são doutrinas de destruição, infelizmente. Você meio que contou um pouco do contexto do livro, do filme. Você queria meio que passar uma, gostaria de passar uma sinopse do que é para quem está em casa já se interessar para assistir. De quando que é que entra no cinema? Dia 20? 20 de abril. É agora, já. A gente pode mostrar. Esse livro é reeditado do original. Sim. Aqui, na verdade, é para vocês. Vocês ganharam o livro também, viu? Está assinado? Está envelopado e ainda não está assinado. Está chatinho, gente. Aqui, esse é o livro. E aqui é o pôster do filme para vocês verem. Não sei se eu estou pôndo. Está bom, está bom. Ficou bom. Ficou legal. Está vendo? Muito bacana mesmo. E aqui já tem também convite para vocês irem assistir. Eu gostei bastante. Ganhamos convites aqui, ó. E vamos já no dia 20. Muito obrigado. É essa história dessa advogada que é casada com um empreiteiro, uma família razoavelmente estabilizada, dois filhos. Só que ele é um machista crônico. Ele faz parte de uma sociedade machista estrutural. Ele é um cara que faz aquela opressão patrimonial, inclusive. Ele que toma as decisões financeiras da família. E ele é um cara que vai se perdendo nos ciúmes. Então, quando ela é promovida como advogada junto ao escritório onde ela trabalha, onde é o personagem do Roco Pitanga, o Renato, isso gera uma onda de ciúmes que é incontrolável. Tanto da parte dele, Roberto, tanto ao Melo, quanto da parte da mulher do Renato, a Dioconda. E aí eles se juntam para destruir uma ideia de que existiria um relacionamento entre os dois quando nunca existiu nada até então. Então, você deflagra uma montanha-russa de acontecimentos a partir de um olhar, às vezes, de um entendimento errado. Sabe um pouco Casmurro, lembrando, olhando o olhar de Capitu, né? Capitu chora, ela chora mais pelo outro do que Otelo. Ciúmes. Ciúmes como um motivo de destruição absurdo das vidas humanas, né? E aí, na imaginação deles, a coisa vai piorando e chegam aos fatos destrutivos, só que isso tudo é olhado do ponto de vista espiritual. E aí, o que acontece depois? O que acontece espiritualmente com quem está realizando atos de violência, com quem está realizando opressão? Tanto a mulher que oprime o marido, mas principalmente o homem. Quando a mulher oprime o marido, ela acaba oprimindo de uma maneira machista. Ela está ocupando um lugar machista. Os ciúmes dela, no caso do filme, acabam sendo um ciúmes machista. Ela só está invertendo os papéis. E no caso do Danton, não. Ele está absolutamente representando homens que, repetindo novamente o Danton Mello, ontem a gente estava na entrevista, ele falou muito isso, homens que não deveriam existir mais no planeta Terra, mas que ainda existem aos milhares, enfim, e que essa dor ainda precisa ser curada de alguma maneira. Então, além de ser um filme espírita, ele é um filme para qualquer pessoa assistir também, que é uma história bem contemporânea. E aí, o que é o espiritismo, se não algo que seja interessante para todo mundo quando colocado de uma maneira não dogmática, não cerceadora. É isso, o que acontece depois que morrem, o que acontece com quem, por que eles se juntaram, de onde eles vieram, que famílias eram essas. Isso tudo está no filme como uma forma de dizer, olha essa história dessa maneira. E talvez você possa ressignificar a sua própria história também, se você quiser ter um olhar espiritual, que a gente conversou sobre isso. Eu acho que, como nos livros da minha avó, grande parte do livro é uma história. Em alguns momentos vai falar da parte espiritual, mas não é o livro todo que está falando da parte espiritual. E no filme é a mesma coisa. A grande parte do filme é uma história que fala principalmente dessa parte da violência contra a mulher e toda essa parte, tudo isso que envolve, esse machismo e tudo isso. E tem os momentos que sim que fala da parte espiritual e que explica algumas coisas nesse sentido. Então, eu acho que não é só para as pessoas desse público espírita ou espiritualista. Eu acho que é para todo mundo, porque é engraçado que todo mundo que a gente conversa, né, Wagner, ou passa ou já passou ou conhece alguém que já passou por esse tipo de situação. E isso é muito ruim. Então, eu falo que todo mundo tinha que assistir, não é porque, porque é a gente que está envolvida no filme, mas é porque todo mundo tem alguma coisa ali naquele filme que vai tocar e é muito engraçado como está emocionando as pessoas que estão assistindo. Está tocando todo mundo, então, eu falo que é muito legal. Isso é um pouco inclusive das características das obras da Zíbia, né, elas são extremamente populares, elas conectam com a leitora e com o leitor imediatamente, você vê aquilo com o olhar quase de um folhetim, um folhetim bem feito e esses níveis de identificação são níveis de identificação de gatilhos, de representações. A gente teve uma equipe de filmagem majoritariamente feminina, diretora de fotografia, diretora câmera, foquista, maquiadora, figurinista, enfim, elas eram meio que uma primeira audiência ali vendo as situações. Então, várias vezes eu olhava para o lado, eu ali no meu lugar de fala, que é o olhar espiritual, né, eu olhava para o lado e elas diziam assim, eu já passei por isso. Eu, ih, fulano fazia isso comigo. Ih, isso aqui, nossa, é tão real. A própria Carol já declarou e a Carol Castro que ela foi buscar em memórias muito presentes, pessoais, né, nos resquícios de relações. A Paloma, Bernat, falou a mesma coisa. A Gleice Damascena, que participou do filme, falou a mesma coisa. A Renata Castro Barbosa, que participou do filme, falou a mesma coisa. Então, é impressionante como vai saindo do escuro, do escondido da alma e emergindo. E emergindo de uma maneira que eu imagino que seja, não boa, mas que seja acolhedora. Uma maneira que seja, passou, vai passar, procura ajuda, né, tem alguém para te dar a mão, tem protetores espirituais para te ajudar, tem órgãos oficiais para te ajudar. né, hoje tem várias maneiras de você evitar a violência doméstica e tal. Então, está na tela, né, vamos ver como é que as pessoas reagem, né. Muito legal. Excelente. Eu, eu, eu gosto, o nome já me atrai bastante, porque, assim, eu sempre tive um problema com esse, com essa questão de ciúmes, não é? Não, não que eu, não que eu, eu tenho problema de ter ciúmes, mas assim, ciúmes está por aí. Mas eu, eu sempre enxerguei o ciúme como um sentimento absolutamente destrutivo, assim, né, e é um sentimento de posse, né, a pessoa que tem ciúme, na verdade, ela quer ter a posse, por isso que esse nome é legal, que ninguém é de ninguém. Ninguém. Você não vai ser dono da pessoa por estar no relacionamento, não é? Você não tem a posse dessa pessoa por estar no relacionamento. Então, eu acho, eu acho isso muito, muito interessante. Cara, se você for olhar, isso faz parte das relações humanas, né, se você for ver livros da Roma Antiga, o Emmanuel teve uma vida que ele era um escravo, no livro 50 anos depois, mas assim, como ele era um escravo? Ele era, ele era, ele era um escravo, ele nasceu, ele era judeu, grego, se não me engano, Nestório, aí ele perdeu tudo e foi escravizado. Então, esse exercício de poder do ser humano contra o outro ser humano, que é um exercício egoísta, doente, que se traduz por ciúmes e possessividade, ele acho que existe desde a caverna 1 contra a caverna 2, né? Ah, precisamente. A minha caverna contra a tua caverna, a minha, a minha, a minha, a minha prole, né, a minha, minha turma, meu bando contra o teu bando. E aí, esse nível de possessividade, cara, é destrutivo o tempo todo, né? E aí, esse filme, ele vai abordar não só a parte normal do casal, etc., como o que espiritualmente isso vai desencadear, A gente vai pro mundo espiritual, senão não seria eu fazendo, né? E aí, e aí, sim, nem Zíbia, sim. E aí, cara, em algum momento os efeitos visuais assumem e vamos nós, né, cara? Descobri outro dia que o filme tem 35 mil máscaras de efeitos visuais. Não sei se isso é muito ou é pouco, mas pra 35 minutos de momentos em que a espiritualidade emerge de uma maneira, pra mim, é uma coisa pra caramba, né? Mas, enfim, vamos olhar espiritualmente esse troço aí. E não é pra assustar, não é pra ter medo, é pra, no final das contas, refletir. Não é um filme, não é um thriller, não é um suspense, é um drama. É um drama com um olhar do sobrenatural, né? E esse olhar sobrenatural pode ser traduzido como espiritual, né? Eu tenho, eu fico sempre batendo numa tecla de que será que existe filme espírita? Será que dizer filme espírita não é diminuir tanto o filme quanto o espiritismo, né? Será que espiritismo é gênero de cinema? Eu fico achando que não. Nicho, né? É, eu fico achando que não, porque não é sobre isso, né? A gente tá usando temáticas que estão presentes no conhecimento espírita e espiritual pra contar histórias que são clássicas, desde o Aristóteles, sabe lá, drama, romance, o que eu acho que a gente pode fazer, e a Zíbia fez muito bem, é estender esse olhar pra outros gêneros, então é um drama e é romance no final das contas. Então, a gente pode eventualmente fazer uma aventura com o teor espiritual, pode fazer um filme épico, que é o que a gente tem planejamento de fazer, filmes épicos com olhar espiritual, e aí, isso é conteúdo pra Nossa Senhora, né? Hollywood não segura, né? Nem Bollywood, nem Hollywood, né? Muito bom. Mas uma coisa que eu acho interessante no cinema, do ponto de vista paranormal ou espiritual, é que os primeiros filmes que, digamos, fizeram grande sucesso de grande público, são aqueles que são a espiritualidade no lado do medo, do terror, né? Tipo lá, como é que é o filme lá? O primeiro filme que a menina girava a cabeça, Poltergeist, lá, O Exorcista. Então, assim, O Exorcista é um tema espiritual, espiritualista, paranormal, com foco no entretenimento do terror. É, você vibra onde você quer, você conta o tipo de história que quiser, eu falei, eu tava vendo aquela série Dark, aí eu falei, olha, se eu for fazer uma série parecida, do ponto de vista espiritual, olhando as conexões de vidas passadas, e as atropeladas de vidas futuras, e etc, eu acho que a gente tem conteúdo mais legal pra fazer. Então, de repente, onde é que você sintoniza é o dial do teu interesse. Se você tem o interesse de dar susto, de que isso impacta diretamente, há vibrações que as pessoas estão mais expostas, né, tomar o susto, o ter medo, a gente gosta de viver isso na sala de cinema. Então, por que a gente pode também não viver experiências emocionais, espirituais na sala de cinema? Podem ser tão prazerosas quanto, né, podem ser viciantes, de uma certa maneira, né, ir pra sala de cinema e se deixar levar a envolver uma atmosfera espiritual? Por que não? Mas você tem toda a razão, assim, quando os caras descobriram que assustar, que provocar medo, que mexer com o imaginário, quanta gente saiu da sala de cinema e o obsessor tava do lado de fora do cinema esperando pra dizer, tá vendo, é isso mesmo, e não era nada disso, né? E quanto filme de terror foi produzido baseado em leituras equivocadas ou leituras distorcidas de realidades espirituais que existem. a gente não pode esquecer que a gente não tá falando só de mundo iluminado, né, a gente tá falando que basicamente nós ainda vivemos num grande umbral, né, e isso temos que reconstruir e acabar com essa vibração umbralina, como? Por nós mesmos, é só você não se entusar com o troço, mas a gente vive nisso, isso é uma das coisas do nosso lar que marcou muito as pessoas, né, caraca, então a gente tá envolvido por uma dimensão que não é só de luz, não é, amigo? Eu tenho certeza que quando a Vanessa vê os amiguinhos aí meio estranhos, nem sempre são ETs, pode ser os nossos humanos distorcidos de uma certa maneira, porque a gente sabe que o ser humano vai distorcendo até o próprio perespírito. A leitura vai dizendo o cara fez muito mal, muito mal, muito mal, em algum momento quando ele desencarna em alguma vida, ele não vai ter nem mais braço, não vai ter mais perna, ele vai virar um ovoide, isso tá lá na literatura do Chico também, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, o bem que a gente faz é nosso advogado pela eternidade e o mal provavelmente é o nosso promotor, né, e saber disso pode ser muito bacana, colocar isso num filme pra você não ficar doutrinando ninguém, que é chato pra caramba ficar insistindo, acredita no que eu acredito, eu vou te convencer, não tem nada pior do que isso, né, eu vou te convencer que os espíritos existem, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai dizer que existe vida em outro planeta, pra provar, porque nem provar que a Terra não é plana, pra que, cara? Né? Enfim. Eu só queria pegar um gancho aqui do chat, é porque logo no começo aqui um monte de gente começou a falar que os bastidores das filmagens, dos filmes, tem muitas histórias, comentaram inclusive uma história da borboleta, que todo mundo fala aqui, se você quiser comentar sobre isso. Ah, tem várias, assim, algumas a gente não publica, outras a gente publica, Do Nosso Lar, só pra... Na época do Nosso Lar, é, eu tinha pedido que a gente tava fazendo uma cena que entrava pela muralha e eu falava assim, gente, a gente não tem um passarinho aqui, não tem seres vivos voando, não tem nada, produção, me arruma umas borboletas entrando aí junto com eles, eu falei brincando e quando a gente foi ver o tape, o diário, né, tinha uma borboleta incrível voando junto dos atores, ela entrou em cena com eles. Cara... Mas na hora, ninguém viu lá, né? Ninguém viu, é uma sincronicidade, né, se algum espírito, de repente, pegou a borboleta e deu uma empurradinha nela, bacana. Mas tem perfumes, tem, tem, cara, tem ator que passa mal, tem, tem casos inúmeros, assim, agora no Ninguém é de Ninguém, a gente teve que proteger uma boa parte do elenco, eu vou me privar de falar, porque a gente está falando de coisas muito densas, então eu levo médiums de vez em quando no set de filmagem, olha, dá uma ajuda aí, dá uma ajuda para dar uma protegida, né? Se a gente sabe que a coisa existe, a gente tem que saber negociar com isso, né? Quando a gente está filmando as cenas de umbral, por exemplo, no nosso lado, dois agora, tinha uma figurante incorporada, e aí a assistente de direção falou assim, tem uma figurante incorporada, falei, como? Tem uma figurante incorporada, eu olhei, a mulher estava com o braço para trás, a mão na cintura. Explica o que é uma figurante aqui para o nosso público. o figurante do filme, tem 200, nesse dia, tinha uns 50 figurantes, figuração, todos vestidos com roupas e umbralinas, e... E ela não estava atuando, rolou ali um... A gente estava em preparação, e a assistente de direção veio, tem uma figurante incorporada, que eu acho que ela quer falar... Como ela soube que estava... Porque ela olhou para ela e a mulher não estava atendendo os comandos, olha gente, vamos chegar mais para a direita, vamos chegar mais para a esquerda. Ah, ela estava em transe. E a mulher estava em transe, com a mão na cintura para trás, e ela quer falar contigo. Aí que você falou, vamos gravar agora que está bom o negócio. Exatamente. Eu falei, não, vamos lá, ver qual que é, enfim. Cheguei perto, eu vi que ela estava incorporada, falei, você veio para ajudar ou para atrapalhar? E ela ficou quieta, não falou nada, falei, olha, se você veio para ajudar, você pode ficar um pouquinho, se você veio para atrapalhar, você não pode ficar aqui. E cadê as costas? E falei, galera, ajuda aí. Quando eu cheguei de volta, perto do set da câmera, e olhei de volta, a mulher já estava normal, ela já tinha, já falando com uma pessoa do lado, meio preocupada, o que aconteceu? Ela teve uma ausência, foi uma incorporação inconsciente, e aí depois eu pedi, que fossem lá cuidar dela, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Não, não, desculpa, isso nunca me aconteceu assim. Mas já tinha aconteceu antes? Já, já me aconteceu antes. Você tem que procurar ajuda, né? Isso é uma mediunidade, etc. Então, tem inúmeras histórias aí, de bastidores, né? É que você estava filmando, uma cena de umbral. Uma cena de umbral. É isso. Era isso. O pessoal adorou. Falando em umbral, o chat adorou. Aí, viu? Às vezes o chat é um umbral. É meio umbralino, às vezes fica meio umbralino. Sim, ó meus amigos aqui. Tem umbral no Ninguém é de Ninguém, gente. Tem umbral, tem umbral, e tem umbralino, E tem trevosos, e tem uma galera aí que não faz o bem, não. Sem falar o nome, o que aconteceu no Ninguém é de Ninguém? Numbral. É. Não foi numbral. Não, a gente, assim, os dublês que estavam trabalhando, que seriam esses espíritos muito trevosos, esses meninos passaram mal algumas vezes. A gente teve que ajudá-los, enfim, os atores principais, a gente teve que proteger muito, porque eles estavam lidando. O Danton, o Danton estava num lugar que ele falou, olha, eu nunca queria ter visitado esse lugar, fiz isso pela arte, mas é... Mas o bicho pega na real mesmo. Você está fazendo um cara que bate em mulher, que é isso e aquilo, quem que você vai atrair? É. É. Qual é a sintonia? Se a ciência entender o que é sintonia espiritual, nossa, a gente pode resolver muitas coisas. Você, olha, você atrai o que você sintoniza, seu pensamento, seu sentimento, eles vão dizer onde você anda, né? Diz-me com quem anda, de que o direito é que tu és, ou passarinho que dorme com morcego acaba dormindo de cabeça... Passarinho que voa com morcego acaba dormindo de cabeça pra baixo, né? Sintonia, gente. Sintonia é isso. Então, tem que estar atento. É, teve aquela história do Red Ledger lá, que suicidou, que fez o caso do... que fez o Coringa, que fez o filme do Batman, mas há alguns anos atrás, né? Talvez o povo saiba aí. Falam, tem essa mística de que ele foi tão profundo num personagem doentio, né? Que é exatamente o que você está falando. Ele sintonizou uma... uma frequência tão trevosa. Tendo a acreditar que isso tem que ser contextualizado, né? Porque em nome da arte, nenhum espírito vai... Nenhum protetor espiritual vai deixar que o seu protegido cometa um ato tão desencontrado, tão vil, por causa disso, não em nome da arte, né? Então, obviamente, os motivos deveriam ser outros e que ele acabou sintonizando, enfim, e terminando com a própria vida por inúmeros outros motivos. Certamente, né? É... Uma somatória de favelas, né? O Jim Caviezel sofreu horrores para fazer a paixão de Cristo com o Mel Gibson, né? Sofreu horrores. Então, nossa, ele estava fazendo o Jesus. Então, ele não deveria sofrer, mas sofreu, porque estava lá representando um realismo absurdo o que foi o martírio de Jesus. Você imagina o que era ao redor não querendo que isso acontecesse. Não querendo que essa história fosse na tela tocar de alguma maneira por paixão, por compaixão, tantos e tantos milhões de espectadores. Tem isso também. Então, resolve ajudar alguém para você ver logo como é que você vai encontrar alguém para te atrapalhar, né? É isso, né? Você vai ajudar alguém e não deu certo, claro. Vai ter sempre alguém que não quer que você ajude fulano para te atrapalhar. Como é que você lida com isso é que é o X da questão, né? É verdade. Você falou, então, que tem histórias de bastidores que são reveladas e tem outras não reveladas. Então, assim, acho que é isso que você estava meio que falando agora. É, acho que envolvem o elenco. Eu preservo com todo o respeito, mas, assim, acho que envolvem o ambiente e tal, a gente vai contando aos poucos, né? Não tem por que não contar. Eu fui para Paris para filmar o Kardec. Isso eu escrevi até, botei no livro de bastidores, né? E assim que a gente chegou para filmar numa ponte que é em frente à igreja de Sacré-Cré, antes da igreja queimar, né? Foi antes do incêndio. Eu estava andando ali na beira do rio e comecei a ouvir uma música, um cântico muito alto, de vozes, como se fosse um cântico de louvor. Aí eu falei assim, de louvor não, um cântico. Eu falei assim, caraca, eu estou ouvindo as pessoas cantarem lá dentro da igreja? Aí comecei a me emocionar. Eu falei, caraca, não é da igreja. Aí a sem direção chegou perto de mim e falou assim, está tudo bem? Você está emocionado? Eu falei, você está ouvindo uma música? Ela, não. Não está ouvindo uma música assim, pessoas em coral cantando? Eu falei, não. Chamei outra pessoa, vocês estão ouvindo a música? Não, era eu ouvindo um coral cantando uma música. E aí eu comecei a prestar atenção na língua, no que eles estavam cantando. Era em francês, o meu parco francês pôde captar. Era uma música em homenagem ao amor e à sabedoria. O que foi o Kardec se não um exercício de amor e sabedoria? E eu falei, caraca, eu estou ouvindo em algum lugar uma homenagem ao Kardec. Ou a esse amor e a sabedoria. Porque a gente ia começar a filmar o Kardec. Enfim, era uma coisa só minha. Ah, Wagner enlouqueceu. Então, por isso que às vezes a gente não fala sobre isso para não trazer. Vanessa guarda um monte de coisa para ela para não deixar que a gente enlouqueceu. Mas eu quero saber? Se as pessoas perguntarem, eu falo. Você está falando isso na Notre Dame, né? É, Notre Dame. Sacré-Cœur, não. Notre Dame, desculpa. Que é perto ali. Notre Dame. A gente filmou na ponte, na ponte de... Me fugiu o nome da ponte. Está lá no filme. A ponte literalmente em frente à Notre Dame. Desculpa. Obrigado. Não, sim. Porque senão fica... O pessoal vai procurar. É, não. Mas quem for ver o pôster do filme... A Sacré-Cœur também é bonita, mas está bom. Nem existia naquela época, né? Nem existia. Aliás, isso é uma outra coisa bacana. A gente foi fazer um take dos telhados de Paris, né? Eu queria fazer um take de passagem que fossem os telhados de Paris. E aí a gente... Eu fui no Jorge Pompidou e fiz uma foto, assim, dos telhados. E lá no fundo estava a Sacré-Cœur. Aí sim. E aí dei para a produção dos efeitos visuais e falei assim... Ah, eu acho que esses telhados aqui são bonitos. Com a Sacré-Cœur lá no fundo e tal. Aí a gente deu para a menina que é artista que começou a desenhar e ela começou a desenhar e ela tirou Sacré-Cœur e começou a desenhar outras coisas. Porque assim, vai ficar mais bonito se não tiver a Sacré-Cœur. Falei, não, mas eu queria com Sacré-Cœur e tal. E a gente foi ver a igreja ainda não tinha sido construída naquela época. E ela tentando aprovar comigo algo que era muito mais realista. E eu insistindo, a gente foi no Google e Sacré-Cœur não tinha sido construída naquela época ainda. Legal. Muito legal. O querido Guru, a gente tem mais 10 minutos do Wagner aqui. Então vamos àquela pergunta fatal agora. Não é? Porque a gente não quer que você perca o seu... Mas a entrevista continua. Aí a Vanessa vai falar. Eu estou falando muito mais com você. É uma vergonha. A gente vai ter uma imersão aqui com a Vanessa. Desculpa, a gente. Aí a gente mergulha no mundo Gasparetto depois. Mas vamos lá. Esse é um mundo que ainda há a ser descoberto, viu? Esse é um mundo incrível. É verdade. Eu já descobri algumas coisas poucas, mas quero tirar maiores informações agora. Então vamos lá. Três perguntas definitivas para o Wagner. É isso que você vai falar? Não, não. Faz uma. A gente vai fazer com a Vanessa no final. Pode continuar seguindo nessa linha. Qual que é? Você quer a pergunta definitiva? É lógico, a gente tem o registro dele. Na verdade, seria interessante. Você que faz tantos filmes, né? Vamos começar pela pergunta máxima. A gente já vai logo para o... Finalmente. O que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? Morreu. Você vai para o umbral, vai para o nosso lar. O que acontece? Você que fez o nosso lar. Eu já me senti nessa situação algumas vezes em sonho, né? Muito. E na verdade em desdobramento espiritual. Que foi assim, morrer é isso, né? Não sentir o corpo e estar consciente, né? É. Eu espero, depois que eu desencarnar, que eu não tenha medo, que eu tenha a consciência tranquila, e de que eu fiz o melhor que eu pude. E aí, se eu estiver no umbral, eu vou ajoelhar e arraizar, né? Ajoelhar e reza. E fala assim, Galera, ajuda aí. Desculpa aí. Deu ruim. Se eu estiver em um outro lugar, eu vou ver quais, como é que a gente vai somar isso. Mas eu quero estar muito consciente de que a vida passou, né? Depois dos meus 123 anos, aí quando eu desencarnar, a vida passou e... Valeu a pena. Eu não joguei a encarnação fora. Eu não... Esse talvez seja uma das coisas que mais me... Não me atemorizem, mas assim, seja um grande sinal amarelo, piscando o tempo todo. Olha, não joga a encarnação fora, cara. É tão bacana voltar a viver. É tão... É uma chance tão incrível. Tem muita gente querendo reencarnar e não pode. Tem muita gente sendo levada embora do planeta já. Eu falei sobre isso naquela hora. O expurgo está sendo feito sim. Isso é um processo de transformação, inclusive, das zonas umbralinas, das trevas. Existem trens e carruagens espirituais sendo carregadas de espíritos muito doentios ainda, infelizmente. Incapazes de viver num planeta que a gente gostaria que seja um planeta de mais virtudes e mais amor, etc. Eu estou vendo aqui no chat muita gente perguntando onde está o nosso lar agora? Tanto streaming... Vai ter no streaming agora, em junho, Star Plus vai... Em junho, julho. Star Plus vai ficar lá definitivamente. Porque a Disney foi... A Fox foi comprada pela Disney. A gente passou um tempo na Amazon. Então, finalmente vai ter na Star Plus. E em junho vai ter uma novidade bacana sobre o nosso lar. Tem um monte de coisa bacana. Depois dos sucessos de Ninguém é de Ninguém, a gente conta as coisas bacanas do nosso lar. O Kardec, acho que é... Kardec, Netflix. Netflix, é verdade. Em 180 países. Amor Assombrado e Menina Índigo também, Netflix. E outros streamings também, né? Ninguém é de Ninguém, cinema, sala de cinema. Só cinema, gente. Só cinema. Se for esperar para ver em casa, não vai ter passe espiritual. E acho que é importante que você comentou a questão do cinema. Tem a egrégora que se forma. Muito legal. Quando está todo mundo assistindo na mesma vibração. Ontem, na sessão debate do Cinemark, a emoção que correu na sala de cinema, Vanessa, que já tinha visto algumas vezes, se emocionou. Eu fiquei impressionante, como vai crescendo alguma coisa no ar. O filme vai caminhando, vai emocionando. As atrizes emocionadas. As atrizes emocionadas. Então, assim, isso vai tirando as pessoas da realidade simplória. Vai colocando elas numa realidade de um contexto bacana. Não tenho dúvida. Gravem para mim. Grava, Gru, que acabou de ver o filme, e fala assim, Wagner, olha, estou te dizendo o que eu achei, estou saindo aqui. Ali, grava. A gente faz. A gente vai fazer um stories. Faz isso. Achei uma porcaria. Pode falar. Não tem problema. A gente está aí, vidraça é para isso mesmo, né? Mas eu falo para o público, grava, porque é fundamental a gente ver como as pessoas reagem. É prazeroso ao mesmo tempo, né? As leitoras falando com a gente. Nossa. Nossa. Então tá, tem mais cinco minutinhos aqui que você falou que era 1945, né? Tá certo. Queria, então, fazer uma última pergunta para você. Por favor. Você que é, então, um pesquisador, um estudioso, um investigador já há muitos anos da espiritualidade, fenômenos e tal, qual era ou qual é a resposta definitiva de algo que você gostaria de presenciar ou entender ou conhecer dentro desse universo do misterioso, do místico? Eu acho que o exercício de viver Deus é algo a ser buscado. Não é viver com Deus, viver em Deus, viver para Deus, assim. Porque eu sou apaixonado por uma resposta que os Espíritos deram para o Kardec, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? E eles responderam algo tão bacana. Deus é uma inteligência suprema. Depois eles continuaram. Causa primária de todas as coisas. Para ser inteligência suprema, para ser inteligência, é algo que transporta, transcende a ideia do emocional. O guarda-chuva que está acima das emoções é o da inteligência. E essa inteligência é uma consciência liberta, é uma consciência, talvez, divina. Então, você poder vivenciar Deus dessa forma, eu acho que deve ser bacana. Essa é a sua busca. A gente tenta, né? Mas eu acho que quando a gente consegue vivenciar Deus, e aí sim você traz todas as outras coisas derivadas dessa inteligência suprema. E talvez na figura de Jesus seja um caminho. Talvez na figura de outros avatares, de outros espíritos evoluídos, de Francisco de Assis, de espíritos que vieram para dizer assim, olha, eu vivencio Deus dessa forma. Tereza Dávila, Maria Madalena, Maria de Magdala, sei lá, tantos espíritos que ainda estão aí dizendo, vale a pena, aproveita a tua vida, segue adiante, porque é muita dor, é muito sofrimento, nosso planeta ainda é um planeta de dor e sofrimento, uma escola de repetentes, uma escola de repetentes é brabo, mas assim, ao fazer isso, talvez a gente esteja, eu talvez esteja fazendo algo que seja funcional, bacana para a vida. Show de bola. Deixa eu dar um recado, grupos, caravanas, galera que junta 30 ou 50 pessoas, pelo menos, entre em contato lá com as redes de cinema, o Kinoplex, o UCI, eles estão com promoção, paga meia, inclusive. Então, ver o filme em grupo é tão legal quanto, enfim, as pessoas relatam que ver o filme em grupo promove respostas, debates, etc. Esse é um filme bacana para se debater depois, bacana para conversar depois. E a gente está lá, estou nas redes sociais. Fazer um grupo, veja o filme com o Guru e o Ale. Tipo ver o filme do Pelé com o Chaves, não era isso? Muito bom. Vocês podiam juntar mais 28 pessoas e conseguir um grupo e ir ao cinema, 28 fãs do canal, parabéns para vocês. Eu vou deixar meu endereço, é Wagner Assis 1111, isso no Instagram, e nos outros é Wagner de Assis mesmo. Portal 11, é o Portal 11. É, eu sou perseguido pelo 1111, nem falei sobre isso, mas eu sou bem perseguido pelo 1111. Chegou a virar piada já comigo isso, mas há muitos e muitos anos o 1111 me persegue. Aí eu resolvi perseguir ele e botei no endereço lá do Instagram. Muito bem, você volta então para falar do nosso Lar 2. Volto, parabéns aí galera, adorei o Thanos aqui do lado, muito legal, obrigado. então o Guru, eu só vou acompanhar ele aqui e vou fazer uma foto para o teu registro e você já continua com a Vanessa. Continuamos aqui. Obrigado galera do chat, obrigado gente, brigadão, valeu. Vamos lá, eu só vou levar ele lá até ali, mas tudo continua. que é muito grande. É, a live continua, queridos amados aqui. Tchau, tchau, brigadão. Então vamos continuar aqui com a Vanessa, está todo mundo aqui muito feliz aqui com os relatos aqui do Wagner de Assis que nós estamos fazendo aqui, mostrando o lançamento desse filme aqui que é um livro e tem o pôster aqui, olha só, que demais, aqui um elenco incrível. Eu vou estar lá no dia 20 porque eu já ganhei o meu ingresso, então adquira o seu aí que você vai ser muito feliz vendo esse filme e ninguém é de ninguém. Pode passar ali, o Wagner ele vai estar olhando lá no táxi ele vai estar no chat ali junto, ele vai entrar dentro do umbral do chat aqui e vai dar umas... Pode ir aí. Não, vai tirando a foto que a gente vai falando aqui. Então eu queria que você me contasse Vanessa, que foi o que eu falei, eu acompanhei muito a vida principalmente do seu tio que é o Luiz Gasparetto que todo mundo fala que é o Gasparetto. O Gasparetto. Que aí ficou aquela coisa, ah, é o Gasparetto, mas todos vocês são, né? Gasparetto. Gasparetto. Então eu apelidei de o clã Gasparetto, claro, tem toda, né? Tem a avó, o tio ali e tal, não sei o quê. Eu queria que você contasse como que foi nascer nessa família, você contou um pouquinho, mas agora você vai falar com mais calma nessa família que trouxe essa espiritualidade tão diferente, que vendeu tantos livros, que tem a vida de consciência. Como é que foi ali você crescer assim na família Gasparetto? Pra mim, é o que eu tava falando, pra mim foi tudo sempre muito natural, né? Era minha mãe, minha avó, meu tio, eu sempre muito próxima, minha avó e meu tio sempre foram muito próximas de mim. Porque meus outros dois tios moravam em outra cidade. Então, a gente, como morava aqui em São Paulo, sempre foi muito, ficou muito pertinho. Então, a gente sempre cresceu muito unido, muito junto. Então era, ah, meu tio, minha avó, minha mãe, então era isso. e eu fui entendendo o que era, quem eles eram, mas na época de escola, porque a hora que começava a chamada, ah, mas você é parente, você... E eu, ah, sou, mas eu não entendia muito bem o que era. O que significava, eu entendi isso. e aí conforme eu fui crescendo que eu fui entendendo o que era isso. Mas aí logo no comecinho de adolescência também já, minha mãe já me colocou dentro da empresa e aí já comecei lá dentro. para mim, tudo sempre aconteceu de forma muito natural, tanto na parte espiritual, desde pequenininha, né, que tudo foi evoluindo naturalmente, quanto na parte da empresa. eles para mim sempre foram só minha mãe, meu tio, minha avó. Era isso. Para você era isso. Era isso. Nunca foi nada diferente disso, entendeu? E qual que era a diferença? Porque assim, eu estou falando da perspectiva do espectador, do fã. Claro. Então é uma outra coisa. Você está, é a família, o pai, a mãe, o tio, não tem nada de mais. Exato. O tio, algum é mais legal, outro é mais legal. Os defeitos, as qualidades, família. Normal, é família. Então você ser neta da Zíbia, acredito que tinha um que assim, muito legal, muito fofinho, porque era uma senhora que todo mundo admirava muito, lia os livros, não sei o que. Já do Luiz Gasparetto, aí talvez poderia rolar um embate, porque mesmo você falou que ele era muito... Ele tinha o jeito dele. A gente, como já estava acostumado, a gente já sabia lidar com ele. então ele tinha o jeito dele de falar, de impor as coisas, então a gente só ouvia e não batia de frente, porque era até desnecessário bater de frente. A gente ouvia e ok, é isso, é isso e tá bom, porque se bater de frente, ia ter discussão. Então, deixa falar e ok. e a hora que tivesse calmo, aí a gente conversava, aí dava pra, né? Mas era o jeito dele, então era saber lidar com ele, entendeu? Minha avó já era um pouco mais calma, já era mais... Mas quando ficava nervosa também, aí saía de baixo. Mas era assim, era só saber lidar com cada um, como acho que todo mundo, entendeu? Vamos contextualizar, pra quem tá conhecendo agora, pode haver pessoas que não conheçam, quem que é a Zíbia Gasparetto? Pro público, a gente contou a sua ótica de neta, de sobrinha, quem que é a Zíbia Gasparetto? A Zíbia é uma escritora, na verdade, que psicografa, sempre psicografou livros, na maioria do Lúcius, né? Ela tem dois do Silveira Sampaio, que não são romances, mas todos os romances do Lúcius, né? Ela começou quando ela tinha 22 anos, se não me engano, 20 e poucos anos, que foi quando começou a mediunidade dela, que foi de repente. Meu tio é o Gasparetto, que começou de pequeno também, comecinho da adolescência, que começou mais forte a mediunidade dele, que ele começou pintando, então ele pintava quadros de pintores famosos, ele fazia simultaneamente com as duas mãos e os dois pés, então foi aí que ele ganhou uma projeção maior, e aí, depois ele foi morar fora, ele fez, se formou em psicologia, foi morar fora, fez alguns cursos, algumas coisas, quando ele voltou, ele percebeu que em consultório ele tinha que falar a mesma coisa para todo mundo, ele falou, eu não vou fazer isso, eu vou juntar grupos e falo uma vez só, e foi quando ele começou a juntar grupos de 50 pessoas, e aí ele foi juntando grupos cada vez maiores, foi quando ele começou a fazer as palestras. As palestras, que eram sucessos, assim, indescritíveis de público, né? Eram, eram, tinha vezes de lotar e envia, assim. Era uma coisa inimaginável para a época, né? Era monstruosa, tinha vezes que a gente ia para a Enbi abrir às 6 horas da manhã e as mulheres dormiam na porta, porque a maioria era mulher, e dormia na porta, na hora que a gente abria a porta e elas entravam correndo. Era uma coisa de louco e lotava aquele Enbi. Você tinha alguma ideia de quantas mil pessoas? O Médio? O Enbi, se não me engano, eram 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. E lotava, assim. Lotado. Lotado, porque ele esgotava ingressos. Isso ele fazia quando era na, chamava pela rádio, ou não, era pela rádio. Pela rádio mundial. Pela rádio mundial. Entendi. Como é que era para vocês conviver com isso, com esse fenômeno da mídia, da TV também, que ele estava lá? Como é que era? Como é que você enxergava isso como sobrinha, parte da família? Para a gente era normal, porque a gente estava sempre nos bastidores, então a gente nunca foi afetado por isso, assim, nem eu, nem a minha mãe. Eram sempre mais eles, então a gente nunca era abordado nos lugares, nunca afetou a gente. Eram sempre os dois, mesmo, ninguém nunca reconhecia a gente, a não ser que vissem nosso sobrenome. Ah, tinha que olhar o nosso nome em algum lugar, dar documento, alguma coisa, aí olhava o sobrenome e aí reconhecia. Entendeu? Ah, mas você é aparente? Mas se eu falasse que não, também passava e ok. Entendeu? mas era só, então nunca afetou muito a gente. Entendeu? Então era sempre mais tranquilo essa parte de mídia. E isso com o Luiz Gasparetto, que a gente vai adotar como Gasparetto, o Gasparetto, como que era ele com os fãs, ele gostava de ser abordado, não gostava, ele não gostava, né? Não gostava. Eu já vi. Tem umas histórias muito engraçadas. Mas o que que é? Ele explicava isso. Ele tinha uma hipersensibilidade. Então ele não gostava de ser tocado. Entendi. Porque quando tocava ele, ele sentia muito forte a energia. E isso mexia muito nele. Então, não adianta. A pessoa gosta do que? Do toque. Então a pessoa chega Oi! E vai... E ele... E aquilo mexia nele. Então ele não gostava. Entendi. Então ele gostava de ser mais blindado. Não é porque ele era metido ou isso. É por causa disso. Só que é muito difícil você explicar isso pra pessoa. E aí você passa por uma pessoa ruim, metida, arrogante. Arrogante, é. E N situações. Então ele falava assim, ah, quer pensar isso? Pensa isso e tudo bem. Não, porque às vezes a pessoa que é fã acontece de... Ela fala assim, eu tenho a chance de chegar perto. Só que isso quando é muito recorrente no caso do Gasparetto, isso vira uma coisa complicada, né? Ah, eu quero um autógrafo. Ele... Eu não dou autógrafo. Eu falava assim, tio, ele... Não dou autógrafo. E ele era muito incisivo, né? Ele falava assim, não, quer autógrafo? Então a gente faz um livro, eu autografo e vai sair em todos os livros. Eu falava assim, mas não, ele... Não, vai ser assim. E ele decidia e tava decidido. É. Então... Fazia parte do estilo dele, né? Era dele. E quer reclamar, reclama. E ele mandava um palavrão e tava tudo certo. E esse era o jeito dele. E as pessoas gostavam. O público dele gostava disso. Sim. Dava risada, ele xingava, o pessoal gostava e tudo bem. Tá tudo bem, é. Você falou que ele foi morar no exterior e que ele fazia aquelas pinturas mediúnicas. Tem um vídeo no YouTube que acho que é dos anos 70, mais ou menos. Tem um documentário da BBC falando sobre ele, que é um documentário bem impressionante, né? Então, quem quiser ver lá, assiste. É bem legal pra vocês entenderem a história do Luiz Gasparetto. Mas o que que... As pessoas no exterior chegavam a tentar estudar ele? Rolou um negócio que... Não sei se é verdade. Você pode me contar isso que ele foi fazer alguma coisa na NASA. Existe essa história ou não? Tem. Ele foi... Ele foi... Em alguns lugares foram... Estudar o cérebro dele, fazer alguns... Alguns estudos com ele. Mas ele falava assim que não deu em nada. Ele nunca foi muito detalhista nesses estudos. Ele só falava que ele foi em alguns lugares, se não me engano, na própria USP. Ele falava que ele foi em alguns lugares ser estudado, que ele permitiu alguns estudos, mas que nunca deu em nada. Então, ele não queria mais saber disso. Entendi. Ele mesmo não queria avançar muito. Não. Mas vamos concordar aqui, né, Alec? Que você pintar um quadro com um pé... Quatro quadros, né? Quatro membros. Não é uma coisa lá muito fácil de fazer, né? De ponta cabeça. Deve ser algo impossível. E muito rápido, né? Tem alguém que... Algum outro ser humano que fez isso? Que eu tenha visto. Deve ter até, mas eu não vi. Tem gravado isso, né? Eu também desconheço. É a prova, né? Então, ele mesmo não se interessava em se afundar na parte científica, de alguém da NASA de descobrir... Eu acredito que ele deva ter se decepcionado com algum desses estudos aí no meio do caminho e aí ele não quis mais saber. Entendeu? Ele falava assim, ah, não, isso não deu em nada, eles falam que vão estudar, não estuda nada e eu não quero mais. Então, ele, quando ele não queria falar, ele cortava o assunto ali e não adiantava. Mas, vamos lá, né? Você vem de uma linhagem de super médiums, não é? São humanos literalmente paranormais. Super humanos. A sua família é de paranormais, poderosíssimos, e que impactaram o país inteiro, transformaram a vida de milhares, assim, literalmente transformaram a vida de milhares de pessoas. Você sente algum peso disso ou uma responsabilidade desse legado? Eu acho que a minha responsabilidade é continuar, não deixar o nome morrer, né? Então, assim, a editora, eu ainda mantenho, então, isso eu ainda tenho como responsabilidade. Agora, mais do que isso, o que eu posso fazer? Não, mas não sei, assim, da própria mediunidade, porque, assim, você tem, pelo que você já falou, mediunidade, tenho. Você tem a tal, seria a clara evidência, né? De você conseguir, você enxerga com olhos físicos. mas se eu parar para psicografar, eu faço, mas eu não gosto. Você sentiu que não era o seu caminho? Não. Esse é o resumo da história? É. Não é uma coisa que me atreve, porque não adianta, você tem que gostar. Não, claro, claro. Mas, assim, vamos dar um exemplo icônico para exemplificar a pergunta do Ale. Por exemplo, se você é o John Lennon, aí nasce lá o neto, o filho, vai ter uma banda. É complicado você ter uma banda porque você vai falar, ah, o John Lennon era melhor, ele vai tocar vai atrapalhar. Quem é o filme? Você falou, tem o filho, eu estava vendo esse dia, o filho do John Lennon, tem o filho. Deve ter lá. Não, tem o filho, é meio parecido, inclusive. Tem uma banda, inclusive, mas quem que vai prestar atenção na banda do Caboclo, coitado? Não, você vai ser sempre comparado com o original, vamos dizer assim. É um fardo, sim. E não necessariamente vai ser. Isso é muito complicado, entendeu? Então, assim, eu até tenho coisas ali começadas, mas não é algo que me atraia. Mas te dá um bode, assim, de você falar, ah, não, o pessoal vai começar a falar do Luís. Também, mas não é esse o ponto. O ponto é o... Não é algo que, ah, eu gosto, gosto muito de ler, mas o sentar para fazer aquela psicografia regrada sempre no mesmo horário, daquele jeito, como a minha avó fazia, não é algo que me atraia, entendeu? Então, assim, só para a gente deixar claro, então, a sua mediunidade, a mediunidade que você já nasceu, né, de sangue, da família, você nunca sentiu ela como um chamado de propósito de vida. É esse o resumo da história? Ah, eu não sei se bem um chamado, não igual a minha avó, que minha avó, ela não tinha muito controle, né, então tem os tipos de mediunidade, o dela, ela não controlava, simplesmente aconteceu, ela acordou falando com o armário, em alemão, um idioma que ela não conhecia, então, foi uma coisa que ela não controlava muito. O meu, eu tenho controle, então, enquanto eu tenho controle, se eu quiser, eu faço isso, se eu não quiser, eu não faço, entendeu? Então, entra no meu livre-arbítrio, então, ok. Então, enquanto eu não quero, eu não vou. Para você perpetuar o nome da família Gasparetto, você tem a Escola da Vida, né, que está, que é um site, que tem milhares de conteúdos do Gasparetto exclusivo lá, né? Exato, algumas coisas dele ainda não estão, que a gente ainda está transformando a linguagem, mas a grande maioria das coisas dele está lá, da minha avó também, né, e de outros profissionais também da área, a gente vai sempre buscando algumas pessoas e colocando ali, a ideia é ter um grande portal da parte espiritual ali, para as pessoas poderem ter acesso a cursos e palestras e N coisas nesse sentido, né? Na verdade, isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia dele. Então, ele queria ter feito isso em vida, mas ele não conseguiu chegar a viabilizar isso, entendeu? Então, depois que ele partiu, aí eu, junto com a minha equipe, a gente conseguiu desenhar tudo da maneira que ele queria e colocar em prática isso. O programa do Gasparetto, conversando com você, eu acho que é o programa que levou a Mundial nas costas, né, lá nos anos 90 e tal, é um programa icônico, assim, é o programa mais incrível que eu já ouvi, e tem alguns disponível, né, na Escola da Vida, tá agora? Tem, tem, a Mundial também pediu permissão, né, hoje, Vibe Mundial, né, eles pediram permissão também para colocar no ar alguns programas dele, e eu, obviamente, deixei, porque ali, grande parte da vida dele ele ficou. Então, uma parte dos programas está passando lá, outra parte a gente coloca lá no nosso portal. Então, é o que eu converso com o pessoal, a ideia é disseminar. Espalhar. É, seja no Spotify, seja lá na escola, aonde a gente conseguir, no YouTube tem também. Por quê? Porque tem pessoas hoje que já não sabem mais quem é o Gasparetto, né, então a ideia é as pessoas sempre manter vivo quem era o Gasparetto, quem é a Zíbia Gasparetto, e é isso, e por quê? Porque ainda é muito presente, você vê, o livro da Zíbia, que foi escrito há 20 anos atrás, o assunto está super atual, entendeu? Então, a ideia é que isso não moa, manter super viva essa memória deles. Você tem alguma ideia de quantos programas foram feitos? Deve ter perdido as contas já, né? Mas deve ser muitos, quantos anos? 30, 20, 40? Foram, minha avó, foi de 20 a 25 anos. Direto? Direto. Direto. Aí tem conteúdo. Estão perguntando aqui, sobre o Calunga, o que você poderia falar dele, para quem não sabe, era o espírito que o Gasparetto, que era o mais famoso, tinham outros também lá, Você teve algum contato com o Calunga? Falava alguma coisa para você? Enquanto o meu tio estava aqui, sim. Depois que ele foi embora, não. Mas, o Calunga era muito presente na vida do meu tio, né? Então, mesmo antes dele mostrar o Calunga para o público em geral, ele era muito presente na nossa vida. quando a gente, na época que a gente tinha centro, né? Centro espírita, o Calunga atendia para o público, mas ele era muito presente para mim. Então, ele sempre vinha e brincava comigo, e conversava comigo. Então, eu diferenciava, desde pequena, muito bem, quem era meu tio, quem era o Calunga, e eu não conseguia entender muito bem, fisicamente, quem era, até que meu tio uma vez conseguiu fazer uma pintura dele, aí ele falou, ó, esse é o Calunga. Aí eu já consegui ver a forma. Então, sempre foi muito tranquilo essa diferença, essa divisão, e aí vinha, conversava, para mim era uma outra pessoa, e tudo bem. Então, sempre muito próximo da gente. O Calunga era como um amigo da família. Era muito engraçado, era muito próximo, muito próximo. É muito doido isso. Mas é a nossa realidade. Acho que o mais doido é isso ser tão, ter sido tão normal para você. É. Tipo, dois indivíduos no mesmo corpo. Não, e tipo, não, e está tudo bem. Hoje, vai ter um jantar em família, vai vir o Calunga. Mas o jantar é para o Calunga, não é para você. É. Mas é. Cara, é muito louco, é muito louco. Mas eles tinham coisas completamente diferentes, completamente diferentes, pensamentos. O Gasparetto era bem mais incisivo. Racional. O Calunga era todo o coração, ele abraçava. É. Era bem diferente. O Calunga vinha, ele abraçava, vem, vem cá e tal. Ele abraçava você, né? Ele era mais amável. Meu tio, não, ele era mais razão, ele era mais, né, impessoal, vamos dizer assim. Completamente diferente as personalidades. Nós entrevistamos aqui a Larissa Ananda, né, que ela fez parte de uma das peças que o Calunga, no espaço de vocês lá, e ela sempre conta que, que era, foi o momento mais alegre da vida dela, lá da Humana e Amor, que o Calunga pegou na mão dela, através, lógico, do Gasparetto, né, e falou, ah, só nós mesmos, que eu não sei exatamente que peça, que era que colocava um monte de figurantes, assim, senhoras e não sei o quê, então o Calunga, ele fazia coisas muito loucas, incríveis aqui, né, no espaço. Ah, ele fazia, ele, teve uma vez, eu era pequena, não sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns sete anos, talvez, tava no centro ainda, eu sentada nessa linha que tinha do lado da onde ele atendia, ele falou pra mim, o Calunga falou assim, pega um papel e um lápis, aí eu peguei um papel e um lápis, aí ele falou assim, agora você vai segurar o lápis e vai ficar parada, mas deixa a mão leve, ele falou assim, agora um espírito vai pegar a sua mão e vai mexer a sua mão, mas pode deixar, que vai ser tudo normal, falei, tá bom, eu apavorada, mas foi, tá bom, e foi, aí começou a fazer um risquinho assim, aí já tipo, parou, porque na hora eu já fiquei tão assim, que aí tipo, fez um risquinho desse tamanho e já parou, mas é, é muito legal, são experiências, né, pra uma criança de sete anos, aquilo é estranho, né, mas é, é, é muito legal, era uma brincadeira, ele se matou de rir, saiu da sala e voltou a atender lá no centro, era só pra brincar comigo, mas é, é muito legal, ele sempre foi muito brincalhão com a gente, isso era bem legal. tem mais histórias dessas? Eu gostei disso, de quando você era criança, pô, deve ser incrível isso. É, tem, tem história assim, de você se sentir emocionada, teve uma vez que eu tava no, na casa da minha avó, a gente tava sentada assistindo televisão, e do nada eu comecei a chorar, 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 aí minha mãe olhou pra mim, e começou a rir, e eu assim, comecei a ficar inconformada, eu falei assim, mas por que minha mãe tá rindo? e eu chorava, e eu não conseguia parar de chorar, aí ela veio, me acalmou, aí eu falei assim, por que que você tava rindo? Ela falou assim, porque foi o seu avô que chegou e te abraçou, e você sentiu a presença do seu avô. Eu falei, mas eu nem conheci meu avô, eu nasci depois que meu avô já tinha falecido. Ela falou assim, tudo bem, mas você sentiu a presença dele. então são coisas que são estranhas pra quem não tá acostumado, mas pra gente eu, ah, então tá bom, então tipo, pra mim aquilo era muito normal, sempre foi, então tem muitas histórias, coisas assim, mas é que aos poucos eu vou lembrando, mas são coisas, era o nosso dia a dia, esse tipo de coisa. É fantástico, legal, tudo bem, é que o nosso dia a dia, aqui também no Paranormal, ele é meio maluco às vezes. É meio maluco, é. Então, mas nem sempre. É que lá é o dia a dia na família. Em casa, né? Em casa. É. Aqui é o trabalho. E vocês, vocês têm muito material ainda inédito dele, de acervo, de conteúdo gravado, de bastidores, vocês têm isso? Inédito, inédito, não. Tem algumas coisas, por exemplo, em cassete, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, já foi de alguma maneira publicado, né? Então, não é que é inédito. Tem coisas que eu tô fazendo, de pegar palestra dele, que eu tenho gravada, de alguma maneira, transformar em livro. Então, tem algumas coisas nesse sentido, mas inédita não. Tudo que eu tinha, eu já publiquei. E a Guardiã, hoje é você, 100%. 100%. De todo o legado. Tudo. Tanto da Zíbia, quanto do Luiz, no caso. tudo. E o que vocês estão planejando, assim? Vocês vão ter algum grande lançamento, algum compilado de material? Vocês estão planejando alguma coisa, algum grande lançamento pra isso? Tudo bem que a gente tem o filme aqui, porque já é, já é uma realização. É a realização, na verdade, do sonho da minha avó, É o que eu falei, o sonho da vida dela era ver algum dos livros no cinema. Então, é a grande realização do sonho dela. então, assim, pra cinema, teatro sempre tem peças de livros dela, sempre tem acontecendo. Então, assim, depois desse, tem outros projetos em andamento, ou pra cinema, ou pra série, seja pra TV, ou seja pra streaming. Tem alguns em andamento, que ainda não tá finalizado. e, então, assim, tem alguns projetos em andamento, nada finalizado que eu possa falar pra você, vai sair tal coisa, né? As coisas estão caminhando pra acontecer. É muito legal. Porque seria interessante até, eu tava conversando com você, que a ideia de uma novela, ou seriado, hoje em dia, se fala mais de seriado e tal. É, é. Então, assim, tem muitas ideias e projetos andando, caminhando pra isso acontecer. né? Mas ainda nada que esteja 100% finalizado. Tem essa procura, né? É, é. Não, na verdade, a procura tem, a gente tá caminhando com os projetos. Qual o livro da sua avó que você mais gosta, da Zibia? Pelas Portas do Coração. Pelas Portas do Coração. É, que conta a história da Juliana, que é uma menina que tem mediunidade, mas que a família não entende, não aceita. Então, é uma história que, não é uma história, assim, mas é uma historinha mais calminha, mas que eu gosto muito. Qual que é o livro dela que é o best-seller, que é o mais, que mais vendeu? O Ninguém? O Ninguém. Caramba. É o livro que mais vendeu, que as pessoas mais falam, que mudou a vida. Ninguém é de ninguém. É o próprio título, né? O que a gente tava falando, o próprio título é sensacional. O título é bom. Você gostou, né? Eu gostei. Eu gostei, porque é realmente exatamente aquilo que eu falei, assim, eu percebi o quão ciúmes é uma coisa problemática há muito tempo. A posse, né? A posse é um horror, né? Vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Por favor, estamos aqui pra isso. É meio polêmica, tá? Mas, após o desencarne, tanto da Zíbia quanto do Luiz, você chegou a receber algum contato deles em sonho, em projeção, alguma intuição, alguma presença? Já. Dele, já tive uma psicografia dele, falando algumas coisas. E a minha avó, eu sinto muito ela por cheiro. Minha avó tinha um perfume. Onde ela passava, a gente sabia que minha avó tinha passado. O pessoal lá da empresa sempre fala. E é muito engraçado. Às vezes, do nada, a gente sente esse cheiro. E eu sinto em alguns momentos, eu falo, nossa, o cheiro da minha avó. E vem do nada, do mesmo jeito que vem, vai, aquela coisa. Lá na empresa, às vezes, o pessoal sente, fala, nossa, a dona Zíbia, a dona Zíbia tá aqui. E a gente brinca muito com essa história, mas a minha avó, ela se faz presente muito pelo cheiro. Entendeu? Então, ele, eu estive na questão da psicografia, com alguns códigos que a gente tinha combinado, algumas coisas. Então, é por isso que eu sei que era ele. E a minha avó é pelo cheiro. Você psicografou ele? É isso? Não. Não, foi uma outra pessoa. mas a gente, antes dele ir embora, porque ele sabia que ele ia, né? Sim. Então, a gente teve tempo de fazer uns combinadinhos, né? E aí, que era só eu, ele e minha mãe que sabíamos. Tipo um código mesmo. É. Ixi, essa é boa, hein, Guru? Essa é muito boa. Porque a gente sabia que, depois que ele fosse embora, ia ter um monte de gente falando que estava incorporando. Ah, que isso? Olha o YouTube, tá cheio. Tá cheio. Que está incorporando, que está psicografando. E, ok. Faz parte do show, né? Faz parte, né? Tem jeito. Então, a gente combinou uns códigos e um deles a gente sabe que é real. Entendeu? E tudo bem, vida que segue. A gente não está atrás de saber se está bem, se não está, porque, ok. Foi, foi. Segue o que precisa ser seguido, entendeu? Aqui a gente vai fazer o nosso e tudo bem. A gente não fica procurando contato. Então, o código era só você, o Luiz e a Zíbia? Não. Eu, meu tio e minha mãe. Ah, tá. Então, quem tem as, quem sabe dos códigos é você e a sua mãe ainda. Tá, tá bom. É, porque meu tio e minha avó, eles, eles, bem dizer, ficaram doentes ao mesmo tempo. Aham. e eles foram embora com meses de diferença, né? Então, bem dizer, ficou eu e minha mãe para cuidar dos dois. Então, ali a gente teve que virar malabarista, né? Então, com ele a gente conseguiu, ele mais na consciência maior, vamos dizer assim, que ele era muito consciente das coisas. Então, ele já falou, não, vamos combinar isso, combinar aquilo e tal. E a gente deu muita risada com algumas coisas de, de, das viúvas dele, porque ele tinha muita mulher apaixonada por ele. Nossa, muita mulher. Tinha muitos casos de, de, de mulher que chegava lá no, no espaço e tirava roupa e falava que ia falar, fazer ele virar homem. Era uma coisa de doido isso, gente. Vocês não têm ideia. Então, a gente, juro, a gente tava assim, será que vai aparecer umas viúvas aí, né? E a gente dava muita risada. Então, a gente combinou nossos códigos com ele e ficamos esperando. Se for pra aparecer, vai aparecer. Se não for, ok. A gente não foi atrás. Você que conviveu com ele, bastante, o que que você atribuiu ao Luiz Gasparetto, assim, a, ele era um cara, assim, vendo de fora, né? Muito carismático. Eu, facilmente, falava que ele é o cara mais carismático que eu já vi. Mas você que, assim, de palco, eu nunca vi nada igual, né? Nos Estados Unidos, não. Ele era o mais carismático. O que que você acha que era uma qualidade dele que ninguém via, assim? Uma qualidade que só alguma coisa... Ele era muito espontâneo, né? Muito espontâneo. Ele, ele não, não tinha nada montado. Porque hoje você vê muito, acho que ainda mais por causa dessa coisa de, de internet, e, e YouTube, TikTok, e tudo mais. É, tudo muito montado. Ai, eu vejo que aquilo dá certo, eu vou fazer. Ele não tinha isso. Ele era muito espontâneo. Ele só chegava e fazia, né? O que vinha na cabeça, e tudo bem. Gostou, gostou, não gostoso. Foda-se, sinto muito. Era o que ele falava, né? E, então, eu acho que isso foi conquistando as pessoas. Essa maneira espontânea dele de ser, o jeito dele falar, que fazia a pessoa parar pra pensar, putz, não é que é verdade tudo isso que ele tá falando? Nossa, se eu fizer, eu acho que vai dar certo. E fazia a pessoa parar pra pensar. E dava certo. Entendeu? O jeito dele, ele batia, mas batia, né? maneira de falar, mas do jeito que ele batia, fazia a pessoa analisar e mudar a atitude. É. Né? Então, era a terapia, né? Mas, é, do jeito que ele fazia, a pessoa mudava e começava a enxergar de outras maneiras. Então, dava certo. Então, acho que foi isso que fez sucesso. Né? Quando que você acha que foi o auge da carreira dele? Assim, o auge que eu digo, teve na Mundial, que é o programa mais assistido que tinha, teve o Encontro Marcado, né? Na televisão. Que foi um sucesso. Talvez quando ele foi chamado pra ir pro Encontro Marcado, foi quando ele tava, talvez, perto do, do, do auge. Mas não acho que o programa foi muito legal, não. Eu acho que, não. Eu acho que, é, ele entrou num, num, num programa, que não, não era muito a cara dele, né? Ele ficava meio engessado, ficava, tipo, de um jeito que não era muito legal. Mas, a época que ele fazia, os IMBs era muito legal, porque ele lotava, todos os dias, os cursos dele, e ele fazia a cada, uma vez por mês, ele fazia esses IMBs que lotava. Então, era muita gente. Era muita gente. E, o que é mais engraçado, assim, se você conversa com o público dele, as pessoas não iam só pelo curso. As pessoas tinham o espaço dele lá, como um clube. Então, elas iam toda semana, ou todos os cursos, para se encontrar e conversar, e o curso era um plus. Entendeu? Então, já virou um lugar de encontro, e todas elas iam sempre. Então, quando isso acabou, acabou o todo. Entendeu? Então, é, é muito engraçado, quando você conversa com as pessoas, porque era um lugar para se encontrar, não era só para aprender. Se aprender, virou consequência, entendeu? Virou um plus. É um barato, isso que aconteceu com o público dele. Era bem legal, porque, que eu saiba, ele foi o primeiro que peitou as coisas, de falar que a espiritualidade podia estar só numa religião, né? Ele pregava isso de uma maneira bem livre, que no Brasil era zero falar do isso na época que ele falou, né? É, aí a gente entra num outro quesito, que foi muito complicado, e até hoje muita gente bate de frente, né? Porque, é, é o que ele chamava, ele começou a chamar de espiritualidade independente. Porque, ele falava que ele não precisava ficar preso a nenhuma religião, ele falava assim, eu não quero amarra com ninguém, né? Eu não preciso ser da A, da B, da C, da Z. Eu tenho a espiritualidade em mim. E é isso. Eu não preciso colocar essa regra, ou aquela, ou aquela outra. Eu vou fazer da maneira que os espíritos falarem que eu tenho que fazer. Eu não preciso seguir as regras que aquela religião me impõe. Então, ele começou a falar que ele era um espiritualista independente. E ok. E aí tá tudo bem. E ok. Se, se você pudesse escolher o maior ensinamento que você trouxe pra sua vida, tanto da Zíbia, quanto do Luiz, você conseguiria pontuar? Começar da Zíbia. Qual que foi o maior ensinamento que você carrega e guarda até hoje? Pode ser vários, talvez. Ou um principal. Ah, da minha avó, eu acho que é sempre confiar na parte espiritual. A espiritualidade sempre vem na frente de tudo. Entendeu? Então, tudo, tudo, tudo que acontece, ela sempre coloca primeiro a espiritualidade na frente. sempre. Então, o que que a espiritualidade tá querendo me falar com esse acontecimento? Tá. É isso? Ou é aquilo? Ou será que não tem nada a ver com a espiritualidade? Mas primeiro eu vou perguntar pra espiritualidade o que que isso quer dizer. Depois eu posso partir pra outras coisas, mas a primeira pergunta é o que que a espiritualidade tá querendo dizer. Por que que colocou isso pra mim agora? Entendeu? Então, sempre a espiritualidade vem na frente. Talvez por isso que a vida dela toda girou em torno da espiritualidade. Entendeu? Porque ela sempre colocava a espiritualidade na frente de tudo. Então, dá um exemplo besta, sei lá, perdi um avião, perdi o voo, deu tudo errado, perdi o voo. Aí ela vai tentar entender do ponto de vista da espiritualidade... Por que não era pra pegar? ...o razão daquilo acontecer. Por que não era pra pegar? Perdi um dinheiro, caí num golpe, aí perdi, nossa, me dei mal. Tem um motivo. O motivo talvez seja porque eu não tô cuidando bem do que eu deveria cuidar, ou não tô olhando da maneira correta pro que eu deveria olhar. Então, alguma coisa a espiritualidade tá querendo me mostrar. Ó, presta atenção nisso, ou presta atenção naquilo. Entendeu? Então, algum ensinamento tem daquilo. Então, ela sempre tirava algum ensinamento daquilo. Entendeu? Tipo, ai, perdi minha carteira. Eu não tô cuidando bem daquilo, ou será que eu tô gastando mais daquilo? Alguma coisa ela parava... ...aqui o ensinamento. É. Na verdade, todo acontecimento da nossa vida é carregado de uma mensagem. Né? Que às vezes... Basta você saber olhar. Aham. Ela falava muito isso. Que às vezes, assim, passa muito despercebido. A gente passa batido. É. Seja pro bem ou pro mal, né? As coisas boas estão acontecendo, às vezes a gente não enxerga. É. E as coisas ruins também, não é? Também. Nossa, se eu tivesse prestado atenção naquilo, talvez aquilo outro não tivesse acontecido. Entendeu? E ela falava muito isso. Bem legal. Bem, bem... Bem, bem importante. É uma reflexão bem importante. Assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre exercitando, né? Exato. Mas isso é um exercício diário que se a gente não treina, a gente esquece mesmo. Legal. Tá. Essa foi da Zíbia. E do Luiz? O do meu tio é... O Gasparetto, né? É. O do meu tio é... É que... Um palavrão, mas é... Ele sem um palavrão não é ele. Mas é tipo um... Um foda-se pra tudo e vive a sua vida, o que você acha e esquece o resto. É mais ou menos isso. Esquece dos outros, esquece o que vão pensar de você, o que vão achar e vive o que você acha certo, o que você acha que precisa ser feito. Vão falar? Sempre vão. Você fazendo uma coisa ou outra, vão fazer, vão falar. Então, faça. Então, eu vi aqui no chat, estavam falando da casa que ele morava, que era uma casa bem icônica lá, né? No Ipiranga. O Palacete Rosa. O Palacete. E tem até um vídeo no YouTube, quem quiser ver depois, acho que a Olga Bolgovani, há uns tempos atrás, mostrou, né? E aí estão falando que era uma casa mal-assombrada, não sei o quê. Como é que é essa história aí? É, toda casa, né, muito antiga, tem, geralmente, né, sua história e os espíritos. Mas ali era, um dos maiores sonhos dele era ter aquele palacete, morar lá. Então, ele, desde novo, ele passava ali na frente e falava, você ainda vai ser meu, você ainda vai ser meu. Até o dia que ele conseguiu comprar e morar lá, né? E ali, tinha alguns espíritos, sim, que moravam ali. E a gente brincava com isso, a gente passava e comprou, e estava, boa noite, tudo bem, estou passando, e a gente, era uma piada interna nossa, alguns espíritos ali. Mas tudo bem, são, às vezes, existem espíritos que são do imóvel, por exemplo. Ok. Então, tinha espíritos residentes fixos ali? Tinha. Mas qual era o estilo? Como é que era? Tinha alguma estética, assim, específica, do ano de 1500? Como é que era? Tinha, tinha uma que era uma dama antiga, sabe, com chapéu, assim, que estava em um determinado lugar. Tinha, tinha alguns ali, aqui, é ruim ficar falando assim, né, porque o imóvel existe, né? Mas, assim, ok, a gente já estava acostumado. Tudo bem, eles não mexiam com a gente, a gente não mexia com eles e estava tudo certo. tudo lá. É, por que que eu vou tirar? O imóvel está na família ainda? Não, a gente vendeu, porque são imóvel, né? Sim, sim. É muito caro de se manter e tudo mais, então a gente acabou passando para frente. Mas é muito grande, né? É, dá muito gasto, né? É muito complicado você manter só por manter, então a gente acabou passando para frente. É gigante, eu não sei, não lembro, mas virou, virou, é uma residência? Não, deve ter virado alguma coisa, algum... É, eles usam para eventos, esse tipo de coisa. É bom que os espíritos devem estar me perdindo. Estão fazendo festa, né? Perguntaram também aqui dos quadros, das pinturas do Gasparetto. Olha, a grande maioria foi vendida. Está espalhado pelo mundo. Tá. A ideia é essa, a ideia não é ficar guardado comigo. Tem alguns que foram doados, então assim, por que que eu vou guardar tudo comigo? Entendeu? Então tem gente que fala, ai, mas você se desfez das coisas do Gasparetto. Gente, por que que eu vou guardar tudo comigo? Não faz sentido isso, a ideia é disseminar, não é... É movimentar o fluxo dessa energia, Eu vou ficar guardado num quarto para, sabe, estragar? Não, então assim, que dissemine. Então, a grande maioria foi vendido e não foram preços absurdos, foram coisas irrisórias, que é para o pessoal pegar mesmo e quem quiser ter, esse tipo de coisa, roupas dele. Teve gente que falou assim, ai, mas é que eu quero um pedacinho dele, então pega roupa. Teve gente que falou assim, ai, mas é vender roupa. É o que, meu tio fala assim, fala, tem de tudo, entendeu? Mas, muita coisa foi. eu sei que o sonho do guru é ter uma obra do Gaspar Leio. eu vou conseguir ainda. Ainda é possível? Ainda tem. Sobraram algumas remanescentes aí. Ainda tem. Quem sabe, né? Quem sabe. Ainda tem. Imagina o guru com uma obra do Gaspar Leio ser, nossa, isso ia ser uma realização de vida, hein, guru? Com certeza. Colocar aqui no estúdio, a gente ia mandar, vai ter que mandar aí, enquadrar, fechar o quadro com um vidro blindado. Tipo a Mona Lisa. É, não é? É verdade. Vai ser bem bacana. A gente põe aqui, a gente vai achar um lugar especial aqui, para eu ficar olhando ali. A gente está interessado nessa transação, aí você ajuda a gente. A gente conversa, a gente conversa, a gente conversa. Então, perguntando também, tinha outras pessoas que o Luiz Gasparetto incorporava, tipo o Mauá, o que ele trouxe de algum ensinamento que você podia falar? No Mauá, acho que essa parte era mais, mais para o final ali, eu não sei se... É, eu não ficava nessa parte que ele incorporava, essas outras pessoas. Então, eu não participava muito. Então, eu não peguei nenhum ensinamento desses últimos que ele incorporava. Eu fiquei muito para o Calunga. O Calunga. O Calunga era muito presente comigo. Agora, esses últimos eu não participava. ele formou alguns grupinhos e aí ele fazia essas coisas com alguns grupinhos. E aí eu não participava desses grupinhos. O que eu lembro era mais para o final, assim. foi. Foi agora para os últimos anos, que ele fez algumas turmas diferentes, o colegiado, algumas coisas, que aí ele fazia esses grupos, né? E aí recebia esse pessoal. Mas eu não participei. Entendi. Apareceu aqui uma... uma... uma seguidora aqui, né? no chat que falou que teve um bazar que vocês fizeram e aí ela comprou um prato de bolo italiano. do Gaspar Eiter, porque é maravilhoso. É maravilhoso. É porque tinha as coisas dele tudo, né? Então, tudo que tinha lá na casa dele, a gente colocou tudo lá, entendeu? Era a época de... Deve ter sido na época de final de ano que a gente... A gente geralmente fazia um bazar para os livros da editora, né? Que a gente fazia como se fosse um saldo e fazia uns preços legais para Natal. Aí a gente aproveitou um espaço e pegou um monte de coisa que tinha na casa dele e pôs ali para os fãs. A gente falou, vai ter coisas, tanto da Zíbia quanto dele, quem quiser. E aí, caneca, ele só tomava café em caneca, o povo era doido pelas canecas dele. Ah, imagino. Então... A caneca dele, né? É. As chinelas dele, porque ele falava que ele ia dar chinelada no povo. Então, tinha algumas coisas que eram meio marcantes dele. Então, o que a gente colocou lá e o pessoal gostou. É, uma chinela... Ia ser engraçado. 43... É um outro item para a prafa imoldurar, né? 43, né? Era bem... Estão perguntando aqui do abrigo de animais. É. Como... Que fim que deu isso? É a Miriam da Rádio Mundial que ficou na frente disso. Ah. Que ela era junto com ele que cuidava da Procães. Então, ela que ficou... Continuou tocando, porque ele ficava junto com ela cuidando da Procães. E aí, a Miriam continuou. A Miriam Morato. Isso. Da Vibe Mundial. Da Vibe Mundial. É. E cuidava de muitos cães lá, né? É. É. Milhares de animais que eram ajudados lá. Exato. Às vezes, eles faziam um bazar lá no espaço e tal. E aí, depois, a Miriam que continuou tocando. Eu acho que até o Wagner Borges, na última live, ele comentou. É, o Wagner Borges. É a Procães, né? A Procães. É. Ah, é isso mesmo. É a Procães. Bem legal. Como é que vocês lidam com essa história das pessoas, de repente, encarnarem ele, receberem mensagens? Isso é uma coisa que incomoda? Vocês já acostumaram? Vocês não se importam mais? Ah, gostar? Gosto, né? Mas é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, assim, eu, as pessoas, às vezes, me mandam, olha que absurdo, olha isso. Eu nem vejo. Porque eu vou olhar e eu vou achar aquilo meio palhacento, assim, né? Não sei direito a palavra, mas é como você olha algo que é irreal. Ou não sei se a pessoa acredita que aquilo é real ou se a pessoa está fazendo só para ganhar views e tudo mais. Porque existem as duas possibilidades, né? Então, assim, ok, tem livre-arbítrio, né? Eu vou fazer o quê? Não tem como eu comandar o que a outra pessoa faz. Eu imagino, assim, que vocês devem receber milhares de mensagens, né? Ou pessoas que foram impactadas, né? Da época dele. Por exemplo, aqui no chat, só o chat aqui já está lotado de gente que falou, putz, as palavras que eu via do Gasparetto curaram minha depressão na época, me fizeram superar coisas muito difíceis. Então, assim, o que você considera que é o legado dele para essas pessoas que consumiam, né? Esse conteúdo que ele produzia? Qual você acha que é o legado que ele deixa, assim, que ele deixou? Não, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente conseguir ajudar uma pessoa em vida, já valeu a pena. E eles ajudaram milhares de vidas. É, milhares. Quantas pessoas eu vi que pegavam, eles, minha avó, pegavam pelo rosto, assim, e choravam e falavam, eu amo você, você mudou minha vida, eu deixei de me matar por você. É, sabe, N situações, até no próprio velório, no dia a dia, saía com a minha avó, acontecia esse tipo de coisa, que você fala, nossa, minha avó, até ela acostumar com essa dimensão desse tipo de coisa, demorou. E eu falo, nossa, avó, como que a senhora consegue? Ela, ah, eu já estou acostumada e, para a pessoa, isso é muito importante. Então, é muito gostoso você ver que você conseguiu ajudar as pessoas. Eu, nossa, que legal. Mas tinha dias da minha avó se sentir muito mal. Tem uma história que é engraçada, que a minha avó começou a se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal. E aí veio uma moça, a gente estava no shopping, aí veio uma moça, parou e falou, dona Zíbia, olha aqui o que eu tenho. Aí tirou, tirou uma fotinho de um pedaço de uma revista, tirou uma fotinho dela e falou assim, ó, eu carrego a senhora na minha carteira, uma foto da senhora. Então, toda vez que eu preciso de alguma ajuda, eu pego a foto da senhora e eu fico pedindo ajuda. Aí minha avó me olhou e falou, ó, por que que eu me sinto mal? E aí a gente começou a dar risada, entendeu? Porque a pessoa tem ela como meio que uma santidade, às vezes, porque é quem ajuda. Só que a energia que vem junto com aquele pedido é muito forte e a médium nem sempre está pronta para carregar aquilo naquele momento, porque é um ser humano e tem suas vulnerabilidades como qualquer outra pessoa. se você está, por exemplo, se você está ali pronta para trabalhar, você está pronta para trabalhar, mas, sei lá, você está em casa cozinhando e aí vem aquela carga, fica complicado, né? Então, é... Minha avó ajudava muito, meu tio também ajudava muito, mas tinha muito isso, de do nada você estar bem e vinha aquelas cargas monstruosas de negatividade e a gente tinha que aprender a lidar com isso. E a gente já estava acostumada, né, a lidar com os dois nesse sentido. Era muito assédio, né? Assédio energético. 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 Não era só físico das pessoas nos lugares, era energético. Energético. E o Luiz chegava a pedir ajuda também quando tinha muito assédio? Pedia. 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 A gente, nós quatro, né, eu, minha mãe, meu tio e minha avó, a gente estava sempre muito unido, então um precisava, já falava para o outro, ó, estou precisando de ajuda, vem aqui, os quatro, a gente ia e se ajudava sempre. Interessante. A família era bem unida nessa parte. Sempre, 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 porque precisava, não tinha jeito. É, eu estou vendo um comentário aqui da senhora Elsie, diretora da revista Planeta, que diz que descobriu o Gasparetto e as suas pinturas. É, a Elsie, na verdade... É isso? É, na verdade, a dona Elsie era uma senhora, que já é falecida, que acompanhou meu tio no começo da mediunidade dele. Então, meu tio tinha ela, assim, como se fosse mais que a mãe dele, assim, né? E ela acompanhava ele em todos os lugares que ele ia, todas as entrevistas, todos os centros, tudo que ele fazia, ele só fazia do lado dela, porque foi ela que realmente descobriu, né, o potencial da mediunidade dele e foi acompanhando o desenvolvimento mediúnico junto com ele. Dessa revista Planeta, que acho que não existe mais. Olha, eu não sei se ela era dessa revista Planeta, eu só sei que era a... Minha avó só fala que era a dona Elsie. Dona Elsie. É, é isso que minha avó fala. Agora, se ela era dessa revista Planeta, eu não sei. Jogaram aqui no chat. Jogaram aí no chat. É, eu não sei. Então, teve isso, mas ela... Teve a dona... Inclusive, ela escreveu um livro dele, que chama Gasparetto, que eu tenho um exemplar lá, guardadinho. Que conta o começo da mediunidade dele. Entendeu? E tem algumas fotos dela com ele, algumas coisas assim, que é bem legal. Bem legal. Mas hoje já não tenho mais esse livro, só tem um exemplar que eu tenho lá. Quem tem, tem. Chegou alguma época que ele chegou a duvidar de alguma coisa que ele fazia ou não? Não. Não. Não, porque era muito palpável, era muito real. Ele falava até que ele era ultraconsciente. Era muito consciente de tudo. Né? Que tem os níveis de consciência, né? Da mediunidade. Então, ele falava assim. Eu assim, tio, ser consciente, inconsciente, eu sou ultraconsciente. Eu tenho muita consciência de tudo. Então, não tem como você duvidar, né? Tem uma outra mensagem interessante aqui, que diz o seguinte, que o Calunga falava sobre extraterrestres e tecnologias de fora da Terra. Teve isso também? Já ouviu isso? Ele deve ter falado nos cursos, mas perto de mim, eu não lembro dele ter falado nada disso. Mas os espíritos, no geral, sempre falam muito, os espíritos que eu conheço sempre falam muito da presença dos extraterrestres, sim. Entendeu? Então, que existem, sim, que estão presentes, sim. Entendeu? Então, isso, para mim, é muito palpável. Você gostaria de fazer alguma revelação? Não. Não. Quando eles vão se revelar para a grande massa humana? As naves? Quando vão pousar em cima de estádios aqui na Avenida Paulista? Aí fica difícil, né? Mas, assim, eu acho que já tem até provas de que existem, só não sei em que nível isso é revelado, né? Agora, o que existe, existe. Contato, muita gente já teve, né? Com eles. Então, só não sei até que nível isso pode ser revelado, né? É verdade. E vou aproveitar aqui a lei e falar da Humana e Amor. Ali eu vou pedir para o Sorriso colocar o banner. Inclusive, o dono da Humana e Amor, que é o Otávio Leal, foi muito inspirado pelo Luiz Gasparetto. E ele fala que o Gasparetto foi o mestre dele, que eles tiveram umas conversas, ele abriu a Humana e Amor. O Gasparetto iniciou toda uma geração, né? De pessoas, até o Gilberto Bácaro, que veio aqui também, foi o Gasparetto que colocou ali tudo, né? O Áureo Corá também, que veio aqui, que foi muito legal. Então, você que quiser fazer um mapa astral, o Otávio Leal faz isso há mais de 34 anos, é muito legal. Está procurando um mapa astral? Olha, aproveita o dia das mães. Em vez de ficar dando aqueles presentinhos enfadonhos, dá um mapa astral, olha só que maravilha. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Você vai falar, olha, recebi um mapa astral. Ou você mesmo pode comprar para você. O mapa astral vai mudar a sua vida financeira, a sua vida emocional. E vai te dar um rumo na vida, se você está se sentindo perdido. Todo mundo me pergunta, o que fazer? Faça um mapa astral com o Otávio Leal. Humaneamor.com.br Eu escanei esse QR Code aqui, você não vai se arrepender. É 100% de feedback positivo o mapa astral da Humaneamor, que eu gosto tanto. Um beijo para o Otávio, que está sempre conversando comigo. O melhor mapa astral de todos é esse aqui, o Paranormal Experience Garante. Então, não perca essa oportunidade. Dê de presente ou dê de presente para você mesmo, que está curioso com o mapa astral. Faça um mapa astral da Humaneamor. Não é, meu querido Xerminator? É verdade. Muito bem. Então, vamos de foto? Vamos. Todo mundo aqui, é só para dizer que tanto o nosso grupo secreto, que são as pessoas que ajudam o canal, quanto o chat, estão todos maravilhados, muito felizes de você estar aqui, contando suas histórias, dando seus relatos, seu depoimento. Então, queria agradecer em nome de todo mundo aqui a sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a vocês e a todo mundo que está ouvindo ou assistindo o podcast. E muita gente vai assistir depois, que vai ficar gravado. Então, nós estamos com mais de duas mil pessoas ali assistindo direto. Inclusive, você falou do grupo secreto, vou pedir para o Sorriso colocar aqui, que lá no grupo secreto nunca acaba o paranormal. Lá você pode ficar trocando mensagens, informações, é muito legal lá. Lá vai ter uma revelação inédita. Eu vou fazer uma revelação inédita lá. Estou jovem kleberzando aqui. Não, estou brincando. Vai qual? Hã? Que revelação? Que revelação? Só quem estiver no grupo secreto. Então, estou brincando. Mas lá no grupo secreto, a gente continua falando. A gente pode trocar links. Você pode colocar lá o link do comentário da BBC do Gasparetta. É muito legal. Eu tenho te mostrado. Lembra quando a gente começou o Paranormal? E a gente vai falando sobre... Lá é um grupo de WhatsApp que fica rolando links. O pessoal gosta de estudar, gosta de entender. O pessoal lá é muito bacana. E aí você acaba ajudando o Paranormal para participar com uma quantia módica. Que é menos do que um prato executivo num restaurante ruim. Não é verdade? Muito bom. Estão perguntando do Irineu também. Sim, que a gente super convida. Que a gente não tinha como chegar nele. A gente acho que tentou mandar pelo Instagram. Então, se ele tiver vontade de... Porque ele faz muito a parte artística. Música mediúnica, né? É muito legal dele fazer aqui. Se ele quiser fazer ao vivo. Então, agora a gente tem um... Um canal. Um contato para chegar no Irineu Gasparetta. A gente tentou. Mas não obtivemos resposta até o momento. Mas vai ser bem legal. Se ele quiser vir. Claro. Ele é muito mais do que convidadíssimo aqui. Então, foto na tela, querido. Sorriso. Olha lá. Se você quiser olhar no monitor ali, ó. Grava o seu olho. Aqui, ó. Não, só para você ver a sua foto. Para você entender o que está acontecendo, né? Entendi. Então, está ali. Você tem algum problema em falar a sua idade atual? Não, estou com 39. 39 anos. Sem problemas de falar isso. Com quantos anos você acha que você estava ali? Na fotinha. Ali, eu acho que eu estou com 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. É. Então, bom. Você já passou por todas as experiências paranormais possíveis e imagináveis da sua família. Que trouxe um legado para o Brasil. Para mim, é muito legal saber todo esse legado da família Gasparetta. Toda essa novidade que vocês trouxeram de não ter que estar com uma religião. Os livros da Zíbia, o Luiz, o Irineu e todo mundo que participou lá. O Calungo, o Tiberias, o Mauá. E todo mundo que participou desse clã. Porque é um clã que tem um time mais para lá, mais para cá. Tem todo mundo aí, né? Eu não vou saber enumerar todos. Mas todos sintam-se alegres que vocês deixaram o Brasil muito mais feliz com tudo isso que vocês trouxeram. E eu quero que você agora, do 39 anos, muita coisa aconteceu. Quantos estádios lotados você viu? Quantos bastidores? Quanta produção? Agora tem o filme aqui, deixa eu pegar o do filme aqui. Deixa eu ver se o sorriso mostra aqui. Só um pouquinho aqui. Vai ter que tirar a foto um minuto. O filme que vai ser lançado com os livros da sua avó, Zíbia Gasparetta. São livros espíritas, românticos incríveis, né? Que dão belíssimos 20 de abril. Vai ser lançado. Eu queria que, agora que o sonho da sua avó está sendo realizado. Ela provavelmente vai estar vendo de algum lugar, não é? Eu queria que você pegasse no colo essa pequena menininha, Vanessinha. Como que te chamavam quando você era criança? Minha avó me chamava de Patinha. Patinha? Então, eu quero que você pegue a Patinha agora, olhe nos olhos dela e fale alguma coisa para ela. Uma mensagem curativa. O que você falaria para você? Pequenininha. Curativa? É. Curativa. Ou uma mensagem boa que você queira dar para ela. Agora você já viveu até 39. O que você falaria para a Patinha? Pequenininha. O que você falaria para ela? Dá um conselho legal. Você já tem uma maturidade boa. Então, dá um conselho para ela. Acredita na espiritualidade que vai dar certo. Acredita que vai. É. É isso. Porque é só acreditando na espiritualidade. Se não acreditar... Nada funciona. Vai dar ruim. É isso aí. Muito bem. Eu aproveito para perguntar para você, minha querida Vanessa Gasparetto. O que aconteceu na sua vida? Um momento, alguma coisa assim que você atribui a uma intervenção divina? Algo muito icônico que você fala assim... Nossa, agora foi uma história incrível que você pode relatar para a gente. Um momento icônico. Ai, eu preciso parar para pensar, gente. Não sei, não lembro. Deve ter acontecido alguma coisa assim que você falou assim... Opa, aqui teve uma intervenção espiritual, divina. Eu usei esse nome e você pode fazer a nomenclatura que você quiser. Mas não teve uma que você levou um susto assim? Nossa, essa que você contou do seu avô te abraçando é uma intervenção divina. Mas algo, outra que aconteceu. É que histórias sempre acontecem. Mas é que como para a gente é tudo muito normal e natural, acaba passando tudo muito despercebido. Então, na hora que você fala assim, eu fico... Nossa, não lembro, não lembro, não lembro. Mas... Agora eu não vou lembrar de nada em específico assim. Não vem à mente alguma coisa. Não vem, não vem. Agora não vem nada em específico. É que foi uma vida imersa em coisas incríveis. É, imersa em coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, em fenômenos que para os outros são estranhos, mas para mim é... Tudo normal. Tomar água, sei lá... Entendi. Imersa na paranormalidade. Na paranormalidade. A sua família é uma família total paranormal. O que é felicidade para você, Vanessa Gasparetto? Felicidade... Felicidade é quando o que você planeja dá certo. Você planejar algo e você conseguir realizar aquilo que você planejou, acho que você fica num estado de felicidade. Acho que é isso. Legal. E aí a pergunta que eu fiz para o Wagner, eu vou fazer para você. Ele só respondeu a última pergunta, que é a pergunta máxima desse programa. O que você, Vanessa Gasparetto, acha que quando você morrer, o que vai acontecer? Pronto, você vai, você vai para o nosso lar, você vai encontrar a tua avó. O que você acha da tua cabeça mesmo? Ou você não vai encontrar? Eles vão estar em outra realidade que não vai ser a sua. Eu estou aqui fantasiando a tua resposta. Não, acho que primeiro provavelmente para um hospital X, até recuperar. depois? Não sei. A primeira pergunta que eu vou fazer é o que fazer para melhorar, para poder evoluir e o que eu tenho que fazer agora. E aí o que forem falando para fazer, eu vou fazendo. Acho que é nadar conforme a maré. É isso, não sei muito para onde ir. Isso para mim também não me importa se eu vou estar em uma escola, se eu vou estar em um campo bonito, em um campo feio. Onde eu estiver, eu vou tentar ver o que eu tenho que fazer para melhorar e vou. Basicamente, a hora que você chegar lá, você pensa o que é. A hora que chegar lá, eu vou falar, estou aqui. E agora, o que eu faço? Deu ruim? Deu ruim. Deu boa? Legal, mas e aí? É isso. Você acha que vai dar uma passadinha no umbral? Acho que não. Não? Mas se der, também está tudo bom. Não tem problema. Vou fazer o quê? Já foi, né? Paciência. Muito bem. E eu aproveito para mostrar esse livro aqui, maravilhoso, que é o Aliens Entre Nós. O sorriso já colocou lá. Se você quiser ter, finalmente, essa canalização aqui do Enrelodacos na sua casa, tem muitos centros espíritas que estão pedindo esse livro para conseguirem estudar. Aqui está catalogado a maioria dos extraterrestres aqui. e é com inteligência artificial, um trabalho primoroso, que eu não me canso de olhar. Tem os Greys aqui, tem os Capelinos. Você vai ver e vai entender tudo com uma riqueza de detalhes inimagináveis. E tem também o livro Greys. Esse aqui é maravilhoso. Não tenha medo desse livro. Esse livro é bonzinho. Não é, o Eduardo? Não, não, tem que falar que o gatilho do medo, todo mundo adora. É apavorante. É, tenha medo. Não existe um tipo só de Grey. Tem um catálogo aqui imenso de vários tipos de Greys aqui. Esse aqui que tem essa boquinha, é demais. Você vai ver os detalhes, a morfologia e tem detalhes incríveis. É um estudo muito profundo e é demais. Greys e aliens entre nós. Aproveite da Paranormal, selo exclusivo. Pode procurar onde você quiser que você não vai achar. Só tem aqui comigo. Eu não posso nem presentear esses livros, só tem esses dois. Então, acho que é importante falar que eu acho que, se eu não me engano, sobraram 20 últimas unidades. É uma coisa... Então, corre porque é escasso mesmo. Escaço, escassez. Se não compra agora, não compra mais. Não compra mais. É um livro maravilhoso. Eu deixo ele sempre aqui, que eu fico olhando aqui para o Grey e para esse siriano bonitão aqui. Muito bem. Então, fizemos um capítulo maravilhoso, né? Falamos do filme que vai estrear dia 20 de abril. Então, querida Sony, converse com a gente. Nós te amamos aqui. É, inclusive, eu acho que eu vou, algum desses ingressos eu vou sortear no grupo secreto. Quer dizer, sortear não. Ah, não. Não é um sorteio. Vai ser um... É. Parou. É, meio que um sorteio. Vou escolher alguém para ganhar. É. Aqui no grupo secreto. É que tem que ser de São Paulo, né? Tem que ser de São Paulo para poder receber aqui o ingresso. Do ninguém é de ninguém. São as coisas boas do nosso grupo secreto aqui. Eu vou querer dois para mim. Eu vou vender uma mulher assim no dia 20 já. Dois? Então, vai sobrar quatro aqui. Uhum. Muito bem. Porque aí o meu eu pago. Aí eu pago e eu dou esses outros aqui. Ah, muito bem. Tem quatro aqui, ó. Olha só que legal. É que isso aqui, né? Como foi doado aqui pela Vanessa Gasparet. Você tem que ver se o Sorriso quer também. O Sorriso vai ganhar ingresso. Vai ganhar ingresso também, claro. Então, estão os garantidos aqui no Ninguém é de Ninguém. Não perca um grandioso elenco aqui. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês. Ó. É um projeto de vida. É o livro mais icônico, mais vendido da Ziba Gasparetto. Tem ali um elenco muito, muito foi escolhido. A Dedo, vocês, todo mundo conhece aqui. O Danton Mello, a Carol, que estão fazendo novelas na Globo. Agora estão nos streamings também e tudo. E é muito legal. Então, é um produto incrível que a gente tem aqui o orgulho de lançar aqui no Paranormal. Não é Ninguém é de Ninguém, que é o filme que vai ser sucesso absoluto. Já foi sucesso de crítica, né? Os jornalistas aplaudiram, que eu estava ouvindo aqui as conversas de bastidor e tal. Porque os filmes espiritualizados, vamos dizer assim, eles sempre causam uma comoção. Os artistas mudam também, não é? Como aconteceu com o Nosso Lar, filmes do Chico Xavier. E com o Ninguém é de Ninguém, que é uma obra épica da Ziba Gasparetto, vai acontecer o mesmo. São coisas que, para a gente pensar, filosofar... Porque a vida cotidiana, ela não deixa a gente pensar. A gente tem que acordar, levar o filho na escola, pagar o boletão, não sei o que é lá. Aí vai para o Carrefour, aí chega aquele extrato do Carrefour lá, né? E esses filmes fazem a gente pensar na vida, né? Olha, os livros da minha avó, eles têm essa característica. Às vezes, uma coisa pequena no livro faz desencadear algum gatilho na pessoa. Então, tem uma passagem, por exemplo, de um homem que falou uma vez para a minha mãe, para a minha avó, que eu não vou lembrar qual dos títulos que era, mas tinha um pai que levava o filho para tomar sorvete. E ele, lendo o livro, quando ele leu essa passagem, ele teve que parar o livro e fazer terapia. Porque ele percebeu o quão distante ele estava dos filhos dele. Mas, uma coisa simples, que no livro falava que o pai levava o filho para tomar sorvete. Então, assim, por que naquele livro? Por que daquele jeito? Então, assim, os espíritos sempre falavam para a gente, o Lúcio sempre falou, que os livros da minha avó, eles eram usados energeticamente para atingir o leitor e causar, puxar alguma coisa que a pessoa precisava mexer, mudar, de alguma maneira ali. Então, eu acredito que, numa linguagem simples, de alguma maneira, isso mexia em algum ponto de quem estava lendo. Então, você via pessoas de várias religiões. Você via evangélicos, você via várias pessoas de várias religiões lendo o livro da minha avó. Então, isso era muito interessante. Então, a pessoa viu, o pai levou o filho para tomar sorvete e isso mexeu com o rapaz ao ponto de ele ter que fazer terapia. Isso não faz sentido. Mas aconteceu, é uma história verídica. Entendeu? Então, é muito engraçado como eles faziam isso acontecer. E é isso que a gente estava conversando que as pessoas, o filme, muitas pessoas falaram de várias passagens do filme que mexeram ao ponto de emocionar as pessoas durante o filme. É muito engraçado. Então, a gente falou que eu acredito que o filme esteja sendo até um outro canal, da mesma maneira que o livro é um canal que eles usam. Entendeu? Para poder mexer com as pessoas em alguma coisa que a pessoa precisa aprender ali. Então, se está sendo feito dessa maneira, é porque está tudo certo, da maneira que tinha que ser. É aquela história, né? Se a mensagem chegou até você e fez sentido, era porque você precisava ouvir aquilo. Exato. Ou ler, né? E está cumprido, é. Foi cumprido o papel. É isso. Maravilhoso. Então, estamos aqui extremamente felizes e grato, agradecendo a toda a família Gasparetto que deixou esse legado e ainda continua, né? Ou deixando, ou todo, vai ter filmes e livros e coisas que deixou e que é brasileiro. Olha só que legal. É do Brasil. Uma coisa praticamente inédita. Espiritualidade livre, sem amar. Eu acompanho muito esse cenário. Eu vejo pessoas que tem nos Estados Unidos fazendo um trabalho também super bacana. e o Gasparetto já fazia isso há tantos anos atrás, de forma tão pioneira, tão legal. Eu uso o Gasparetto como o Luiz para o pessoal, né? O Luiz Gasparetto, a Zíbia também, trazendo esses livros que conquistaram todo o Brasil e vão sempre continuando. E aqui a Vanessa, que está representando a família agora muito bem, continuando esse legado com os livros, com filmes, com seriados, com novas propostas. Então, conta sempre com a gente do Paranormal, porque a gente quer espalhar essa semente do bem. Porque esse programa é para isso. Esse programa veio para trazer essa modernidade para as pessoas que estão mais na internet do que na televisão, que estão no TikTok, que estão no Instagram. E qualquer coisa que vier da família Gasparetto, aqui a gente está 100% aberto para vocês divulgarem aqui, que é muito legal, porque a gente acredita. Acredita no Brasil, acredita na espiritualidade livre e acredita no amor. Não é, meu querido Xerminator? Muito. Eu estou lendo o chat aqui. As pessoas estão com dificuldade aqui do negócio do livro, do livro dos aliens. Qual é a dificuldade? Bota lá o banner, por favor. É que o que acontece, deixa eu explicar aqui para as pessoas que estão em casa. Nosso Enri Lodacos, queridão. O que acontece? O Enri Lodacos aqui é... Eu nem sei falar esse nome dele aqui. Ele é um ser humano extremamente recluso e alheio à sociedade. Difícil o trato, mas ele fez um trabalho genial. Isso. Então, assim, a pessoa que fez esse livro aqui, que é um ser humano, obviamente, né? Que fez o livro, não quer ter... Meio que não quer vender, não quer ter contato com ninguém. O bicho é estranho. É tipo o ermitão, que fica isolado. Então, as pessoas estão querendo uma facilidade... Não vai ser fácil comprar, porque, assim, a pessoa que fez não quer que seja fácil. Sim. Porque as pessoas acham que é só clicar e vai falar no WhatsApp, entendeu? Então, assim, eu não sei nem o que acontece, porque a cara clica lá, cai num site, aí tem que mandar um e-mail e aí alguém responde, entendeu? Então, assim, gente, vai ser meio difícil mesmo. Não, é fácil, meu povo. Calma. Vocês vão escanear aqui esse QR Code, ou tem no link da descrição, e aí vocês vão ter uma home que vai ter uma apresentação, que vai estar para você escolher, para você saber quantas páginas, quantas coisas aí, vai... E aí? Para não ter um negócio direto, vai para um WhatsApp, que o nosso querido Eric vai responder. Ah! Entendeu? Tem o WhatsApp agora? Tem o WhatsApp lá. Que não é o autor, não é o Errol Dacos, que é uma pessoa inacessível. Sim, alguém que nós contratamos só para responder. E ali você vai ver tudo bonitinho, então vai ser fácil. Fiquem calmos e tranquilos, que vocês vão ter o livro do Aliens entre nós. Nós, na sua casa. É só insistir um pouco. É, é muita gente procurando, e a gente tem a tiragem limitada, mas dá tudo certo. É isso. Muito bem. Tá, maravilhoso. Então, estamos felizes, dia 20, ninguém é de ninguém, não se esqueça, esse filme vai ser muito legal. Eu vou estar lá logo no dia 20 aqui, esse ingresso aqui serve para qualquer cinemão, né? Eu vou no que estiver mais perto da minha casa. É, o pessoal está falando aqui também que eu prometi que vou levar livros para Lisboa, para Portugal. Eu não sei se eu prometi isso. Levar livros para Lisboa? Esse aqui? É. E você vai para os Estados Unidos também, né? Tem essa ainda? Tem mais ou menos, é. Mas peraí, você tem o banner de Lisboa aí, Sorriso? Não tem. Vamos ver. Vamos ver lá, o Xerminator, o chefão final. Isso, é isso aí. Vai ter o Despertar lá com os nossos queridos ali, o Lael. É. Quem consegue ler o que está escrito ali? Eu não consigo ler. Ninguém consegue. Eu estou de óculos, mas eu acho que o meu óculos não funciona mais. 6 e 7 de maio. 6 e 7 de maio, o Ale vai estar em Lisboa. Isso. Palestrando lá no Despertar com o Lael, com o Encontro Despertar. E ele vai levar uns livros lá. Pode pôr na sua mala de mão lá uns livros. Vai ou não? Você garante isso? Não, é você que vai. Como é? Mas você... Eu joguei o problema para você. Tá, então é isso. Então, ó, é Lisboa. Tem aí o site, tem um bit.ly, eu acho, ali. É um elenco estelar. É incrível. Inclusive vai estar o Jean Val Elan, que também é maravilhoso. O Lael e o Fábio também. Outros convidados que eu não enxergo aqui agora nessa distância, que eu estou. Não é? Mas vai ser incrível. E eu vou estar lá também. Que dia que é, Sorriso? 6 e 7 de maio. 6 e 7 de maio. Lá em Portugal. Lisboa. É verdade. Qual é o bairro? Não sei. O que me perguntaram, eu não sei qual que é. Lisboa. O que tem lá? Não sei. Entendeu? Não, é só procurar lá do Educação Consciencial. Você vai ver lá. Aí vai ter lá. Tem um link aqui? Deixa eu ver. Não tem, é que eu estou no vídeo. Não, não, sim, mas aqui, ó. Não. É. Bit.ly barra encontro despertar. É isso mesmo. Inscrições aqui. Deixa eu ler pelo seu lado, Guru. Inscrições. Daí tem a Paula e a Ivana. Então é Educação Consciencial e Escola Iniciática aqui, lá em Lisboa. Então um beijo para os nossos seguidores lá de Portugal, que são muitos e são muito amáveis também, né? Muito queridos. Emanam muito amor aqui para nós. Alegria de viver. Isso aí. É isso. Muito bem. Então é isso. É isso aí. Muito bom. Fizemos um capítulo maravilhoso. É isso que a gente quer. Que vocês fiquem bem. Que vocês esqueçam dos problemas. Aqui a Família Paranormal serve para isso. para ser um conteúdo bom, feliz, alegre e que desperte algo na espiritualidade mais livre e nada mais livre do que foi a Família Gasparetto, que fez tudo com muita liberdade, trouxe tanto conhecimento aqui e nós estamos muito felizes, não é isso? É. Ele cunhou o termo que a gente usa hoje, que é espiritualidade livre. Sim. Você falou que a espiritualidade... Você falou um outro... Você usou uma outra expressão. Ele falou que espiritualidade... Ninguém lembra agora. Não, que é a mesma coisa que espiritualidade livre, só que era uma outra palavra sem ser livre no lugar. Agora eu não vou lembrar, mas está gravado. A espiritualidade ecumênica? Autônoma. Não sei. Não vou lembrar já. Mas era isso. Não é, é a denominação que a gente usa para definir a nossa vertente espiritual. Não está na igreja X ou na igreja Ísola, isso. Está aí, está aí, é para usar, né? Está aí, é para usar. Está no universo. Espiritualidade liberta. Espiritualidade... Não era isso. Ninguém lembrou. Sem fronteira. Então nós vamos ver se alguém no chat falou aí. Não, ninguém. É isso. Tem um certo delay. Então a gente vai terminar... Independente? Espiritualidade independente. É isso. Espiritualidade independente. É isso. Independente de qualquer coisa. É isso. Espiritualidade independente. É isso. É isso mesmo. Então estou muito feliz e tudo isso acontece porque, meu querido Xerminator... Porque o amor nos conecta. Até a próxima. Até a próxima.